Fala, galera! Sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje o nosso papo será com dois empresários que estão há mais de 10 anos no mercado, galera. São especialistas em agências de marketing digital ultra nichadas. Vocês já ouviram esse termo em algum lugar? Você já ouviu? Cara, eu confesso que é diferente. Vai ser novidade aqui, ó. Juntos, eles já ajudaram mais de 280 mentorados a se tornarem donos de agências e escalarem seus negócios de forma sustentável. Através de um método único, eles têm a missão de formarem 500 agências ultra nichadas que faturam 100 mil ou mais por mês. Hoje temos coisas pra aprender com esses rapazes. Hoje temos muitas coisas pra aprender com esses rapazes. Quem são eles, Bruninha? Que sejam muito bem-vindos! Rodrigo Bindes e Gui Cardoso. Valeu, galera. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, Carol. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vocês estão recebendo a gente, pô, muito bem. Obrigado de verdade. Obrigada a vocês pela presença. É uma honra estar aqui com vocês. Inclusive, pra gente começar esse QCast com o pé direito, queria saber mais sobre vocês. Então, como é que vocês entraram aí no mercado digital? E qual foi o momento da vida de vocês, da carreira de vocês como sócios, que vocês decidiram focar em ajudar donos de agências e lançamentos a escalarem no digital? Boa, legal. Posso começar? Começa aí, vai lá. Bom, eu era jogador profissional de pôquer, antes de começar a minha carreira no mercado digital. E quando eu fui pro digital, pro marketing digital, né, eu comecei a ficar mais normal, porque geralmente quem vai pro marketing digital fala, nossa, fazer algo muito diferente, né? Não, eu vivia de pôquer, de baralho. Então, quando eu fui pro marketing digital, era mais fácil eu explicar pras pessoas o que eu fazia, né? E quando eu conheci o marketing digital, eu falei, cara, nossa, isso aqui é uma oportunidade incrível. Eu já tava acostumado a trabalhar com a internet, né? Porque eu jogava pôquer online e tal. E aí eu falei, cara, tem uma oportunidade muito grande aqui. Então, aí eu comecei minha carreira focado mesmo em infoproduto. Então, não comecei com agência, comecei com infoproduto, fazia lançamentos. E aí eu fui sócio na época do Gabriel Goff, que subiu. Então, não sei onde eu tá. Não perguntei pra ele onde que ele tá. Se você souber, me fala. É um mistério, é um grande mistério. É um grande mistério. E aí, por cinco anos, eu construí a Hashtags Academy, que era uma empresa de cursos pra desenvolvimento pessoal. Não tinha relação com o pôquer. Depois fui convidado pra trabalhar com o Érico Rocha. E aí me mudei pra Brasília, ele me fez uma oferta irresistível pra trabalhar com ele. E fiquei quatro anos lá, mentorando pessoas nessa área de infoproduto. E lá eu conheci o Rodrigo, lá em Brasília. A gente virou amigo. Né, depois você pode contar aí como é que a gente virou amigo. Profissional de pôquer, entre aspas. O Érico, rapidão, vamos fazer um break aqui pra eu poder contar essa história. O Érico chegou aí, né, quando eu trouxe o Gui pra Brasília, o Gui é de São Paulo. Chegou pra mim, mandou um áudio. Falei, olha, a gente vai fazer um jogo de pôquer lá em casa. Aí chamou alguns poucos amigos. E vai ter um amigo meu, profissional de pôquer. Eu falei, porra. E ele faz tipo um lançamento. E é engraçado que o áudio dele, é tipo, ele usa gatilhos mentais. Ele, ó, são oito amigos só. Sete já confirmaram. Tem mais uma vaga. É, ele usa vários gatilhos. Mas enfim, aí a gente foi lá, na casa do Érico. E aí eu conheci o Gui. O Gui era o tal, né, profissional do pôquer. O tal. Foi com expectativas altas. É, adivinha, né? Saiu de lá rapelado, perdeu, tipo assim. Olha aí, Gui, se derrubar. Se eu ganhasse de todo mundo lá, não ia fazer tantas amizades. É, na verdade, ele tava sem estratégia. E o Gui realmente é um cara estrategista. Mas enfim, foi lá que eu conheci ele. E aí a gente acabou virando amigo. A gente deve ter, o quê? Uns cinco anos, né, Gui? E foi, cinco anos. Aí eu me mudei pra Brasília, eu trabalhei quatro anos com o Érico. Ajudando a construir o Insider, a mentoria e os masterminds. E eu mentorava lá dentro também, né? Fazia análise de lançamento, palestrava e tudo mais. E aí eu passei quatro anos com ele e eu queria voltar a empreender. E nisso eu saí de lá, saí super bem com eles. E aí o Rodrigo, a gente começou a conversar. Ele tinha uma agência de marketing. E eu confesso, eu nunca gostei do modelo de negócio de agência. Sempre achava, puta, tem um monte de cliente. Do modelo dos outros, do nosso, agora não se gosta. É, difícil de escalar. Eu tinha essa impressão. Até que eu fui entender melhor como que ele tava fazendo. Ele tinha uma agência de marketing pra restaurantes, que ele vai contar já já. E ele tava começando uma mentoria, não pra donos de restaurante, mas pra donos de agência. E aí me chamou pra ser sócio dos dois negócios. Eu falei, pô, a mentoria é o que eu mais sei fazer, é o que eu fiz nos últimos cinco anos. Domino isso. E, cara, a agência de marketing, a marketing digital, que é o que eu tenho vivido. E aí a gente virou sócio. Isso no começo de 2023, começo do ano passado. E a gente abriu uma mentoria juntos. Então eu fui parar nesse mundo assim. Então no último um ano e pouco, eu tenho vivido imersamente esse mundo das agências. Foi assim que eu fui parar. Então o Rodrigo, com o método dele, conseguiu fazer você mudar de ideia em relação ao negócio. Convenceu, olha. Com certeza. Tem uma história engraçada, porque o Ladeira, amigo nosso, e aí o Gui falou pra ele, olha, Ladeira, eu tô pensando em entrar de sócio, de uma agência, de marketing. Aí o Ladeira já teve agência, né? E ele é meio puto com esse modelo normal da agência. De agência. E aí o Ladeira falou, não, sai disso, cara. É furada, furada. Sabe quando o amigo vai te dar uma coisa? Cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. E aí, cara, tá no aniversário da filha do amigo nosso, como, pô, não era um lugar que tava pra explicar. Não tinha, tipo, não foi. Foi no meio da roda, assim, conversando. Mas te desanimou em algum momento? Não, porque, assim... Ele já sabia que o negócio era bom. Eu sabia que o modelo que o Rodrigo fazia era diferente. Então eu vi que o que o Ladeira tava me dando um feedback ali, um conselho, era com base no tipo de agência que ele conhecia. Entendeu? E no final das contas, depois a gente pode contar um pouco sobre isso, o Ladeira virou nosso sócio. Olha aí. Pois é, olha aí. Ó, eu tô curiosa. O jogo virou. O modelo é esse. Olha aí o tanto de pessoas que foram convertidas. Pois é, pois é. O Gui, o Ladeira... Conta pra gente o que é uma agência ultranichada, aproveitando já pra dar uma introdução pra galera. Bom, a gente defende muito que as agências, elas devam ser especializadas no nicho. Porque a gente entende que isso já acontece em outros mercados. Então, por exemplo, um médico. Se você quiser... Se você quebrar o braço, você não vai num clínico geral, você vai num ortopedista. Se você tá com problema de coração, você vai num cardiologista. Advogado. Se você tem um problema trabalhista, você vai num advogado trabalhista. E esse movimento já tá acontecendo das agências serem nichadas lá nos Estados Unidos. Isso é uma coisa normal. Eu morei lá e tudo que eu vejo, né, desde que eu morei lá, eu morei lá quase cinco anos. E eu vi isso acontecendo... Tudo que eu via lá acontecendo, acontecia aqui depois de cinco anos. E esse movimento, como já tá acontecendo lá, tá sendo agora começando a acontecer aqui no Brasil. Então, a gente tá liderando esse movimento. A gente tá dando luzes a isso. Então, a gente entende que cada vez mais as agências vão ser nichadas. E por vários motivos, assim, a gente entende que estar nichado, você consegue dar mais resultado pro cliente, porque você entende de fato do negócio dele. Certo? É mais fácil também pro dono de agência vender, se posicionar, ter mais autoridade, cobrar mais caro. Então, assim, a gente entende que tem vários benefícios em estar nichado. Então, é isso que a gente defende hoje. E a operação fica muito mais simples também, né? Porque, cara, hoje em dia, uma agência vai... Entra um novo cliente, que é de um nicho que ela não domina, cara, tem que testar, ver, entender como é que vai funcionar pra fazer esse cliente dar resultado. E quando você tá focado num único nicho, cara, entra um cliente novo, que é o que acontece com a nossa agência, a gente já sabe o que fazer pra dar resultado. Não precisa testar com o dinheiro do cliente. É, a gente... Continua. É porque a gente percebe que tem muitas pessoas, às vezes, que vêm aqui e falam que não conseguiram ter resultados. Ou a gente vê mesmo comentário da galera falando que não tem resultado, mas tá focando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, é importante você ter um foco, conseguir passar aquele foco, beleza, ter um foco aqui e escalar minha agência, digamos assim, relacionada à saúde. Vou focar na parte de nichar muito pra saúde e depois eu vou fazer outras coisas quando ela já estiver totalmente estruturada, tendo ali mais previsibilidade, algo do tipo. É, a gente entende que o que a gente foca expande, né? Sim. Então, se você tiver realmente mergulhado no nicho... E são coisas bobas, às vezes, que fazem a diferença. Por exemplo, às vezes você entender os jargões... Sim. Tem coisas, assim, bobas que... Faz toda a diferença. Porque se você for conversar com um dono de restaurante e você não souber o que é um CMV, que isso é uma coisa normal da linguagem do dono de restaurante, como é que uma agência chega lá pra fazer, pra propor uma promoção? Você tem que saber qual que é o custo de mercadoria, que é o CMV, o custo de mercadoria vendido daquele produto pra fazer uma promoção. Então, assim, você vê, a gente tem que entender do negócio da pessoa, não é só entender de marketing. Perfeito. Então, quanto mais você mergulhar nos nichos, a tendência é que você consiga dar mais resultado, enfim, tudo aquilo que eu falei. Eu acredito muito nesse modelo de negócio, é bem sustentável justamente por causa disso. Você conhece a fundo o modelo de negócio do seu cliente, então você fala a língua dele, como você mesmo disse. Agora, antes da gente entrar nas partes técnicas do modelo de negócio de vocês, do método, eu queria entender um pouco mais sobre você. antes, no offline, você já era empresário, você já teve vários negócios, né? Então, como é que você descobriu oportunidades pra o lance de modelos de agências de marketing digital? Legal. Bom, eu entrei no marketing digital em 2013, eu fui da primeira turma lá do Ericko Rocha, quando ele trouxe a promo. Estamos falando com pessoas raízes aqui, galera, raízes. Na minha turma tinha uma galera que hoje é grande, né, que na época, enfim, era o início do marketing digital de verdade ali do Brasil, né? Então, tinha, por exemplo, o Vitor Damasio, o Chris Franklin, enfim, vários grandes hoje. E na época era, enfim, tava todo mundo começando. Eu já tinha negócios físicos na área de alimentação, tinha restaurantes, fast food. E quando eu fui lá, eu caí meio de paraquedas lá, porque um amigo meu conheceu, né, o Ericko, e falou, Rodrigo, vai ter um curso dele lá em São Paulo, uma imersão de um final de semana e tudo mais. E me chamou, porque na época, se eu não me engano, eu comprava o ingresso e ganhava uma pessoa a mais pro dia aí. E aí ele me chamou, a gente foi junto. Eu que paguei no final das contas. Mas ele me chamou, na verdade, pra pagar, né? Achei que você que era a corteira. Mas enfim, não, então, mas aí acabou que, enfim, banquei, mas foi bom, porque eu conheci um mundo novo, porque eu não tinha tanto conhecimento, não tinha nada de conhecimento. E na época, como eu decidi não lançar, eu não fiz lançamentos, que era o que ele ensina, né? E aí eu resolvi aplicar algumas técnicas de marketing digital nos meus próprios negócios. Legal. Então, durante alguns anos, eu fiz só isso, assim, eu aplicava as coisas do digital nos meus negócios. Então, deu muito certo, assim, a gente foi muito bem sucedido usando essas técnicas. Gatilhos mentais, enfim, entender oferta e tudo mais. Tráfego, né? E aí, o que aconteceu? Depois de alguns anos, eu comecei, de fato, a fazer lançamentos. Então, eu fiz algumas coproduções. Mas isso, realmente, depois de vários anos. E quando veio, acelerando um pouquinho, quando veio a pandemia em 2020, eu comecei a ter demandas de amigos meus querendo ajuda no marketing digital. E como eu era do meio, já, de restaurantes, acabou que não foi uma escolha minha, foi uma coisa que foi acontecendo. De ser pessoas do setor de restaurantes. Então, eu comecei a ajudar um, dois, três, quatro. Quando eu fui ver, eu já estava com um monte de clientes de forma totalmente despretensiosa. Então, não foi nada, assim, ah, planejado, mega estruturado, não. Então, assim, eu fazia uma coisa que eu já sabia como fazer pra mim e comecei a fazer pros outros. E daí foi surgindo um negócio. Legal. E aí, eu fui de... Em poucos meses, eu comecei a escalar rápido. Então, quando eu fui ver, eu já estava com oito clientes e eu não tinha funcionário. É, isso. Oito clientes, eu não tinha funcionário. Aí, eu decidi ter minha primeira funcionária, que é a Mari, que, inclusive, hoje virou minha sócia. Legal. E aí, depois de alguns poucos meses, ela falou, Rodrigo, você acredita que em X meses a gente já está com 24 clientes, a gente triplicou de tamanho, só tem eu e você na agência? Falei, caramba. Eu não tinha percebido, as coisas estavam indo muito rápido. E aí, eu comecei também a entrar em algumas mentorias pra donos de agência. E nessas mentorias, eu comecei a perceber que o nosso modelo que a gente tinha ali era sempre o que tinha. Melhor faturamento, melhor lucratividade, porque a gente tinha uma equipe mais enxuta. Então, a gente tinha menor equipe do que todo mundo nas mentorias. E eu falei, cara, eu acho que eu estou vendo alguma coisa aqui diferente. Então, não foi nada estruturado. Foi acontecendo e eu criei esse modelo dessa maneira. E é claro que, como eu já sou empresário há mais de 20 anos, muito do meu conhecimento como empresário, eu apliquei ali. de ter uma estrutura mais enxuta, de entender os custos, não ter custos fixos que é o que mata as empresas, enfim. Então, a gente estruturou um modelo baseado nesse meu conhecimento, certo? E levei isso pra agência. E aí, quando eu fui ver, eu já estava com uma agência criada, sem estruturar. E aí, como é um negócio extremamente rentável, lucrativo, eu comecei cada vez mais a focar nisso. Profissionalizar mesmo. E aí, a gente foi estruturando. Enfim. É, um ponto importante de ressaltar, não é que ele tinha uma funcionária só, que ele fazia tudo, né? Terceirizava muita coisa. As coisas mais operacionais você terceirizava. Então, isso faz parte do nosso modelo. A gente terceiriza algumas partes da entrega, a gente tem um modelo pra isso, claro. Mas eu fiz, a gente chegou a ter 24 clientes comigo e com mais a Mari, e eu ainda tinha meus outros negócios. Ainda viajava, tinha vida normal, não era aquele cara que ficava ali, enfim, com a operação pegando fogo, não. Rodava liso, tranquilo. Então, a gente viu que a gente tinha uma coisa diferente ali. Legal. E você falou sobre que custos fixos matam empresas, mas por quê? Desculpa a minha parte leiga da vida. Essa parte é muito interessante. Olha só, Bruno, o que acontece? Quando alguém vai abrir uma agência ou um negócio qualquer, mas vamos falar de agência, tá? Ele acaba tendo que contratar funcionários. Então, você precisa lá, vamos supor aqui, um gestor de tráfego, um social media, um copywriter, um CS, um atendimento, enfim. Você tem uma folha de pagamento ali. Vamos supor que você precisa de 5 funcionários, 2, 3 mil reais cada um, 3 mil reais, vamos supor aí. 15 mil reais de custo fixo. E você precisa ter 15 mil reais de cliente de faturamento para poder zerar a conta, isso sem considerar imposto e aluguel e tudo mais. Então, assim, você já começa com a corda no pescoço. No dia 1 do mês, você já tem menos 15 mil ali só de folha de pagamento. Então, o que a gente faz aqui? O que a gente construiu? Parte das entregas podem ser feitas por terceirizados, por times que não são fixos. Porque você transforma esse custo fixo de um funcionário em um custo variável. Por exemplo, o gestor de tráfego. Se você fecha um cliente, você pode contratar um gestor de tráfego até mais sênior do que você contrataria, porque muitas vezes você vai contratar uma pessoa júnior para ser seu fixo por causa de salário. Então, você tem um fixo, um gestor de tráfego, por exemplo, terceirizado para fazer aquela entrega, aquele serviço, pagando por cliente. Se sair o cliente, você deixa de pagar. Entrou mais cliente, você paga mais. Então, você transforma um custo fixo em um custo variável. Então, dessa forma, você consegue de forma mais sustentável escalar a sua agência. Então, se você tem mais clientes, você consegue botar mais serviços para esse profissional terceirizado ou para outros. Você pode ter um time de terceirizados. Inclusive, é uma forma de você ter um funcionário que é muito qualificado sem você precisar tirar dinheiro do seu caixa diretamente. Porque o que você vai pagar a esse funcionário vai ser através do faturamento que você vai ter daquele cliente. E o problema dos negócios em geral é você contrata para crescer ou você cresce para contratar? O que vem primeiro? Então, desse jeito, você consegue fazer os dois juntos. Você pode ir crescendo e contratando, terceirizando, no caso, não contratando fixo. Você acha que, dentro dos seus mentorados, das pessoas que já chegaram ali para você, seja para identificar algum problema na própria agência ou, enfim, tirar dúvidas específicas, você acredita que essa é uma dificuldade entre eles? Total. por exemplo, porque o que a gente ouve bastante também é que ter uma equipe enxuta é vantajoso por esses mesmos motivos que você trouxe, ao mesmo tempo, tem muita gente que tem muito problema com frila. Sim. Né? Porque, imagina, a agência está ali sendo responsável pela entrega dos serviços mesmo que os operacionais e aí, de repente, um gestor de tráfego, por exemplo, deixa na mão. A gente já escutou histórias de experts, inclusive, né? No KiwiCast de ter sofrido com esses problemas. Existe muito essa dúvida, só que tem algumas questões. É, vamos lá. Se você contrata uma pessoa fixa, como eu falei, provavelmente você vai contratar uma pessoa mais júnior, você vai contratar uma pessoa mais júnior, porque se você for contratar uma pessoa mais sênior, o gestor de tráfego hoje mais sênior é 10 mil, por exemplo, por mês. Você não dá conta. Então, você já teria que contratar um júnior que também poderia te deixar na mão, enfim, todas aquelas coisas. não entregar um serviço de qualidade e tudo mais. Terceirizando, existem algumas formas de você diminuir o risco e bastante. Por exemplo, tem plataformas que você consegue ver as avaliações desses profissionais, que você consegue ver o histórico dele. É tipo quando você vai no restaurante, vai olhar lá no Google Meu Negócio e a avaliação do restaurante. Sim. Então, você já tem essa pessoa validada. Se você vai contratar um funcionário, você não tem esse tipo de recurso. Isso é verdade. Entendeu? Então, você acaba conseguindo minimizar esse risco. Eu acho que até mais do que um profissional contratado fixo. Legal. Essa visão é de fato. Tem um ponto também que no nosso modelo tem muita coisa amarrada na outra. Então, o fato de ser ultranixado, cara, é uma operação mais simples que a gente já tem as estratégias validadas, já definidas, então é mais fácil de replicar. E a gente foca também em um ticket maior do que a maioria das agências. Então, geralmente, agência que foca em negócio local, negócio físico, cobra aí mil reais, mil duzentos, tem umas que cobram oitocentos, quinhentos reais. Não se sustenta, eu acho, né? É muito complicado sustentar. E aí, o que acontece com essas agências? Elas têm que contratar pessoas mais júnior, porque não pode gastar muito, e aí tem que estrangular. E compromete toda a entrega. Estagiários. É, e tem que estrangular a pessoa para ela atender 30, 40, 50 clientes ao mesmo tempo, entendeu? Para começar a ganhar um pouquinho de dinheiro. Já a gente não, a gente defende você ter pelo menos um ticket de no mínimo três mil por mês, né? Porque aí você consegue ter uma relação boa entre faturamento e quantidade de clientes. Então, vamos lá, se você tiver 30 clientes que te pagam três mil, três mil e pouquinho por mês, você já fatura cem mil por mês. É, cem mil por mês. Então, o fato da gente cobrar mais caro também, a gente consegue contratar uma pessoa mais qualificada, que é mais difícil dela te deixar na mão. E além disso, uma pessoa mais qualificada que consegue atender mais clientes com qualidade. porque se você vai atender hoje uma agência normal genérica por aí, né? Ela atende pet shop, supermercado, farmácia, restaurante, loja de roupa. Como é que você vai vender uma roupa e depois vai vender um abacaxi lá do supermercado? Até na hora, eu não sei como vocês são em relação a isso. Mas, por exemplo, eu quando vou, por exemplo, num restaurante italiano e esse restaurante não é focado em massa, só massa, tipo assim, só massa. Gente, isso serve para toda a vida. Eu fico na dúvida, eu não quero ir mais, entende? Tipo, eu quero que você seja muito bom em pizza, não em pizza e hambúrguer. Isso serve para absolutamente tudo na vida. É verdade, eu concordo. Os empresários e as pessoas em geral querem ser atendidas por especialistas. E tem uma coisa também, né? Se você for olhar historicamente o marketing digital, ele evoluiu muito, aumentou muito a complexidade. Então, quando começou o negócio de agência de marketing digital e tal, 10, 15 anos atrás, o que que era? Era fazer Google AdWords, não tinha nem rede social, era simples, beleza, você vai fazer Google AdWords, dá para fazer para vários nichos. Mas hoje em dia, cara, você tem Google AdWords, você tem Meta, você tem rede social, você tem inteligência artificial, você tem... Inbound, outbound, você tem tanta coisa. Para cada nicho, você tem plataformas que são do nicho, entendeu? Por exemplo, iFood, é uma plataforma. Então, a gente ajuda nossos clientes que são restaurantes para aumentar o faturamento do iFood. Que agência que atende todos os nichos vai fazer isso? Não vai, só quem é especializado. E outras plataformas, por exemplo, clínica médica, então tem plataformas para cada nicho. Tem WebMotors, então assim, as agências podem entender o que mais que elas podem fazer para gerar mais resultado. Porque no final das contas, gente, a agência de marketing é contratada para fazer o cliente ganhar mais dinheiro. Sim. E se nem ela está conseguindo, como é que ela vai ajudar os outros? É uma visão bem holística que vocês têm do negócio, né? Agora, entrando um pouco mais no método de vocês, propriamente. Quando chega um mentorado novo lá na base de vocês, qual é o diagnóstico que vocês fazem do negócio deles para identificar possíveis gargalos e ajudar a acessar isso? Ah, são alguns pontos. Primeiro, deixa eu só fazer um parênteses antes. Sim, claro. Explicar o termo ultralinchado, acho que faltou responder isso. Isso, perfeito. É um termo que a gente cunhou, não existe, você procura no dicionário. Já tem concorrentes usando, viu? É, mas é um termo que a gente... Inclusive está registrado. Está registrado. Eu ia perguntar se você tinha patenteado, ok. Aí, o que acontece? Por que a gente botou esse termo? Porque algumas agências às vezes pensam, ah, sou nichado em saúde. Ah, sou nichado. Só que saúde, cara, tem a farmácia, tem o hospital, tem a clínica, é completamente diferente. Tem a clínica odontológica, clínica médica. Tem tudo. É muito diferente você vender remédio numa farmácia e você levar paciente para uma clínica. Então, isso a gente não considera ultra nichado. Ultra nichado é realmente, por exemplo, clínica médica é ultra nichado, clínica odontológica é ultra nichado. E, eventualmente, Gui, hoje ainda não é necessário, mas, eventualmente, vai ser necessário ser especializado na especialidade, por exemplo, da clínica médica. A clínica médica é cartodologista. Eu acho que ainda, hoje ainda não. Vai demorar ainda. Vai demorar. Isso é uma evolução daqui a alguns anos. Mas, por exemplo, a gente atende restaurante, a gente atende sushi, hamburgueria, pizzaria. Pizzaria, então, independe, né? Mas a gente não é do mercado de alimentação. Alimentação, eu poderia estar atendendo um e-commerce de comida congelada. Então, é um supermercado da alimentação, né? Isso parava o pessoal. Seria muito diferente. É um e-commerce de comida congelada para um restaurante, né? Sim. Então, só fechando essa parência. Nicho, restaurante. É, ultra nicho. Ultra nicho, restaurante. É, restaurante. Então, só fechando essa parência. Mas, indo para a tua pergunta, como é que a gente faz esse diagnóstico. Primeira coisa, a primeira decisão que a gente orienta o mentorado a tomar é a questão de definir um ultra nicho e focar nele. E nem todo nicho é bom, né, Gui? Nem todo nicho é bom. A gente pode entrar nisso também, porque alguns são armadilhos, né? Ah, quero entrar nisso aí. Quero saber quais são. Anota essa daí. Anota essa daí. Abri o loop e depois fecha, hein, Gui? Exato. Fica aqui no episódio para o que você está vendo. Porque tem nicho e são armadilhos. São, são. Então, assim, a gente primeiro é a definição do ultra nicho. E por quê? Porque se você não foca no ultra nicho, você vai estar menos atrativo, porque você, imagina, você vai consertar o teu iPhone, você quer uma loja que é especializada Apple. Você não vai lá consertar o seu iPhone onde estão consertando geladeira, fogão e carro. Entendeu? Não, você vai querer um especialista. Então, isso ajuda muito a você vender. Então, você se posicionar como especialista desse mercado. E ajuda muito a operação. Então, essa é a primeira coisa. Só que não é a única. É só a pontinha do iceberg. Porque não adianta nada você estar ultra nichado, mais você estar com um ticket muito baixo. Então, essa é a segunda coisa. Você aumentar o teu ticket. Então, a gente foca em ter pelo menos um ticket de acima de 3 mil por mês. Então, as primeiras definições são relacionadas ao modelo de negócio. Que é a base da nossa, o primeiro pilar da nossa metodologia é o modelo de negócio. O que ele entrega. Então, entra aqui. Ah, se você está entregando um serviço só, por exemplo, só faça o tráfego. Você vira uma commodity. Porque da mesma forma que você está fazendo o seu tráfego, você quer cobrar 3 mil por mês no seu tráfego, tem o sobrinho que faz por 500 reais. O menino do tráfego que cobra barato. Então, você precisa montar um pacote de serviços e transformar isso num método replicável. E uma coisa também, Gui, complementando, é que a gente vende muito mais resultado do que uma entrega. Então, a gente não vende cinco posts. Tem gente que fala assim, ah, não, vou fazer meta-ads. Cara, a gente nem fala disso. Olha só que doideira. A gente vende resultado. O que eu sei que um restaurante quer como resultado. Vender mais, mais cliente lá, vender mais prato, enfim, é resultado. O que a gente vai fazer é muito mais o como do que o que a gente quer realmente que ele atinja. Entendeu? Perfeito. Você falou aí... Pode falar, cara. Não, eu ia só comentar que é muito massa porque como você já sabe, você já é do ramo no físico, então você sabe o que a agência quer, né? Então, você já vai ali diretamente e é uma das vantagens do nicho, né? Trabalhar, saber exatamente o que a pessoa precisa e entregar o que ela precisa e de fato nem tem mais esse lance. Tipo, ai, post... Meu, isso aí já morreu, né? Tipo, nem tem mais esse tipo de entrega. Como é que é venda o que a pessoa quer, entrega o que ela precisa? Sim. Então, muitas vezes alguém me procura assim, fala assim, ah, tô precisando de alguém pra tomar conta do meu Instagram, fazer uns posts no Instagram, sabe? Eu acho assim, é isso que ela quer. Mas não é o que vai dar resultado, a gente sabe disso. Sim. Não isoladamente. Não isoladamente, né? Eu acho que tem outras coisas que eu falo. O tráfego sozinho funciona? Acredito que não, porque senão é só você chegar aqui e apertar Impulsionar e tá resolvido. Pra que ele vai contratar uma agência? Total. Não é só isso, tá? Então, a gente entende... O Gui até fala o negócio da música de uma nota só, né, Gui? É, que você entrega um único serviço no marketing e tal, você é o músico de uma nota só. Você não faz uma... Você pode tocar muito bem aquela nota, mas você não faz música com uma nota só. Então, você depende de outros fatores, né? Então, gestor de tráfego, às vezes até fica frustrado, porque o cara... Porque a pessoa que tá fazendo o serviço ali, pô, muita gente... A maioria... Eu acredito que a maioria se importa ali com... Não sei se a maioria, né? Mas acho que muita gente se importa com o cliente ter resultado. Espero que sim, né? E às vezes frustra, pô. Cara, tô levando aqui pacientes pra uma clínica, aí chega na hora da atendente ali, fechar, não consegue fechar, porque tá ruim. Ou então, a pessoa que tá fazendo os anúncios não faz os anúncios bons, e aí, meu tráfego não roda também. Então, você fica muito dependente de outras áreas darem certo, né? Então, o que a gente defende é você compor um pacote de serviço, que não é tudo, não é full service, não é você fazer tudo que o cliente quer, mas compor um pacote que você consiga aumentar a chance do cliente ter resultado e não ficar dependente de uma coisa só. Você falou sobre essa questão de pacotes. O que uma agência precisa ter nesses serviços, completo, assim, digamos, que vocês recomendam? Depende do nicho. Então, por exemplo, o pacote que vai ser pra um restaurante ter resultado, provavelmente vai ser diferente do que, sei lá, uma farmácia. Então, assim, cada nicho vai ter a sua entrega, o seu pacote, que pode incluir uma coisa ou outra, ou então, enfim, algumas vão ser inbound, outras vão ser outbound, então tem que entender o nicho. Daí a importância da gente realmente se aprofundar. Mas dando alguns exemplos, assim, pra não ficar muito... Restaurante. É, restaurante. Então, a gente entrega alguns serviços. Além, tráfego é o principal, pilar, né? Então, realmente, é o conteúdo patrocinado. A gente tem muito a questão dos dados, estão pegando restaurantes. O que é um problema ali do restaurante? Se a gente, por exemplo, a gente foi almoçar juntos lá, a gente sentou, o restaurante não sabe nossos dados, não tem, talvez saiba de vocês, vocês têm reserva e tal, né? Mas eu, Rodrigo, não sabe nossos dados, não tem como comunicar a gente. Então, será que eles não têm um happy hour hoje? Eles não vão ter como direcionar anúncio pra gente. Só que olha interessante, o dono do restaurante, ele não sabe que ele tem esse problema. Ele não sabe que ele não tá captando o dado, ele nem passa na cabeça dele. A gente, como marketing, e a gente entende restaurante, a gente entende que precisa entender as pessoas que estão sentando naquele estabelecimento pra poder fazer um marketing direcionado. Então, o que vocês consideram, por exemplo, um checklist pra pegar um dado? O que o dono do restaurante precisaria estar fazendo? Na verdade, o dono não. Na verdade, a empresa de marketing. Porque o dono, ele não vai... A empresa de marketing. Porque olha só, existem várias formas de entender quem é o cliente que tá indo lá. E aí, a gente mapeou várias e a gente tem algumas coisas que a gente já desenvolveu lá internamente que a gente consegue, por exemplo, quando você abre o QR Code de um cardápio, a gente tem alguns códigos desenvolvidos que são... Enfim, aí é uma coisa um pouco mais avançada, mas que a gente consegue rastrear essa pessoa. Não só isso. É o Pixel, né? Tem o Pixel. Não, não só o Pixel. Tem outras coisas que a gente desenvolveu também, Pixel é uma delas, mas enfim. O Wi-Fi, por exemplo. Quando você loga no Wi-Fi, é uma forma de você captar o dado. Quando você faz a reserva. Quando você fala no WhatsApp pra tirar uma dúvida que horas que abre. Tudo isso, você vai mapeando, né? Por exemplo, cadastro na Brinquedoteca, restaurantes que tem cadastro. Legal. Sistema de fidelidade. Cashback. Então, assim, tem várias formas. Cada caso é um caso. Tem bares, restaurantes que fazem cadastro individual quando você entra. Já viu? Sim. Então, você pega o celular da pessoa no cadastro. Agora, a gente tá fazendo uma coisa mais avançada ainda, que é o seguinte. A gente vai conseguir identificar se essa pessoa veio de um anúncio e a gente vai conseguir fechar o ciclo. Que é uma coisa que a gente... O mercado não faz isso ainda. Como é que isso? Então, a gente tá desenvolvendo uma coisa bem avançada. Caraca. Pra identificar se a pessoa que foi lá veio de um anúncio. Entendeu? E não é através de cupom que às vezes tem salão de cupom. Cupom pra gente não... A gente nunca conseguir botar pra funcionar. Não é da cultura do brasileiro resgatar um cupom pra poder validar uma oferta da internet. Porque isso é coisa dos americanos. Lá isso daí funciona bem. Aqui não. Mas seria através de perguntas, formulário, alguma coisa? A gente tá desenvolvendo uma coisa lá que vai conseguir fechar isso. Mas eu não vou conseguir divulgar isso ainda. Pois tá aí, agora. Eles desvendem as coisas que eles nem divulgaram. O que é isso? Vai aqui, né, gente? Mas agora eu vou ficar muito atento a isso. Principalmente quando eu for em Brasília, eu vou no restaurante que vocês trabalham, que vocês têm ali amizade, toda essa questão. Eu vou começar a perceber isso. Vou ficar de olho. Então, você vê, é um ponto, que é a captação de dados, que, por exemplo, não é uma dor tão grande que, por exemplo, um consultório médico. Tem. O consultório médico, você já deixa seus dados. É comum, entendeu? Então... E as dores do médico, da clínica médica, são diferentes. É diferente. Por exemplo, atendimento. Então, às vezes, o atendimento não consegue evoluir a conversa ali pra fechar um procedimento mais caro, uma cirurgia, alguma coisa do tipo. É verdade. Então, isso, a gente recomenda ter algum acompanhamento da parte da agência de marketing, seja dando uma consultoria, fazendo, às vezes, até fazendo essa parte. Porque, não adianta, você joga um monte de gente lá pra ir pra clínica e depois não consegue evoluir. Então, você vê, o método da clínica é diferente de o método de um restaurante. Então, o pacote de serviços... depende do nicho. Um que é muito bom, acho que tá praticamente todos os nichos, é Google Meu Negócio. Então, a maior parte dos negócios não estão cuidando bem do Google Meu Negócio, porque não é só atualizar, você tem que atualizar, não é só você ter as informações corretas, mas tem que ficar atualizando quase que uma mídia social ali. Tem alguns hackzinhos pra você ser bem ranqueado. Então, por exemplo, se a gente tava, a gente foi almoçar hoje num restaurante de carnes, né? Então, no bairro lá que a gente tava, qual que era o nome do bairro lá? Barra Sul. Barra Sul. Se eu tô em Barra Sul, no bairro, e quero um restaurante de carnes, eu vou botar no Google, restaurante de carnes, quero comer carne. Se esse restaurante não tá, pelo menos, na terceira posição, na primeira, na segunda, na terceira, ele não vai, eu não vou lá. Então, um dos nossos objetivos quando a gente pega um cliente é deixar ele ranqueado. Perfeito. E nas palavras-chave principais, óbvio que não são todas, mas nas principais, porque se eu tô num bar, se eu quero um bar, tô num bairro, eu ia botar lá, bar, hein? Barra Sul. Tem que aparecer lá o nosso cliente em primeiro, segundo ou terceiro. Que foi o que o Gui falou, que é um dos pontos principais que vocês olham no negócio, o tráfego, né? Não, mas isso é um posicionamento. Ah, entendi. É um posicionamento. Então, se você buscar, sei lá, sushi, balneário, qual que vai aparecer em primeiro? Se for o nosso cliente, a chance dele ser primeiro ou segundo ou terceiro. Isso varia de acordo com onde você busca. Entendi. Entendeu? do bairro que você tiver, vai ter um posicionamento diferente. Aí a gente tem ferramentas pra você entender, Carol, que a gente consegue identificar quais são as posições que esse restaurante ou esse estabelecimento aparece no raio. Então, ele mostra lá o raio. uma coisa é a gente fazer uma pesquisa aqui agora. Se a gente andar 100 metros aqui pra baixo na rua, já vai mudar. Outra coisa. Então, a gente consegue ver no mapa qual que é o ranqueamento no raio que você quer, na cidade ou no bairro. Vamos falar uma ferramenta que faz isso. Boa, boa. Local Falcon. Ela faz um relatório. Então, você consegue ver exatamente. Se eu pesquisar a Sushi em cada localização, cada bairro de balneário, qual que é a posição em cada lugar que ela vai estar. E aí, isso você pode usar pra acompanhar a evolução com o seu cliente. Entendeu? Então, você vai melhorando o meu negócio e você acompanha como que vai posicionando melhor no Google aquele estabelecimento. Que massa. Eu acabei de pesquisar aqui o Sushi. Eu queria que aparecesse o que a gente sempre fala. Apareceu? Não, apareceu outro. Por isso que eu fiquei agora... Olha, a gente vai estar lá hoje à noite, hein? Não vou dizer porque é surpresa. Agora assim, hoje em dia, dentro dos mentorados que vocês têm, qual que é o maior desafio que vocês veem que eles enfrentam além dessa questão da escala? Eu acho que o maior desafio em geral é a parte da prospecção. que eles chegam lá com dificuldade de captar novos clientes. E aí, a gente tem várias estratégias de captação de prospecção. Só que, como o Gui falou, o nosso modelo de negócio ele está tudo muito amarradinho. Não adianta eu ensinar para a pessoa uma forma de prospectar se ela não estiver nichada. Porque o nosso modelo ele depende muito de estar nichado. Ele precisa estar posicionado porque não adianta também você estar nichado e não parecer nichado. Você tem que se mostrar. Então, tem como a gente se posicionar no Instagram de uma forma que aumenta a sua chance de prospectar um cliente que paga mais caro. Outro detalhe, o cliente que paga mais caro prospectar ele é diferente. Eu acho até que é mais fácil do que um cliente qualquer. Mas, enfim, é diferente a prospecção do que um cliente qualquer. Por quê? Por exemplo. Por exemplo, se você roda tráfego isso é fato, tá? Tem muita gente que é assim. E outra, eu quero até fazer um disclaimer aqui. Não tem certo nem errado. Tem várias formas chegar no mesmo local, no mesmo lugar. A gente só acredita que nosso jeito é o jeito mais fácil, mais inteligente, com menos risco, tá? Então, tem muita agência que capta fazendo tráfego. E, de novo, não tem nada de errado com isso. Só que a gente acredita que para captar um cliente que paga mais caro, o tráfego é pior. Porque vai chegar um lead menos qualificado na maioria das vezes. Então, a gente já fez muitos testes e mentorados, o bom da gente ter a mentoria também é isso, que a gente tem vários mentorados que testam muita coisa e a gente também ganha essa inteligência. Então, para você conseguir leads qualificados de clientes que pagam mais caro, clientes que têm o melhor faturamento, você precisa investir muito em tráfego para poder o que restar ali. Então, por exemplo, tem um mentorado nosso que investiu por volta de 20 mil reais por mês de tráfego para 17% dos leads estarem qualificados dentro de uma linha de faturamento. Então, uma coisa que a gente fala muito aqui é o seguinte, para você fechar um cliente que paga mais caro, ele tem que ter um faturamento maior. Não adianta eu querer cobrar 3, 4, 5 mil da padaria que fatura 30. Então, esse cliente não vai muitas vezes cair no tráfego ali. Então, a gente entende que muitas das vezes a prospecção ativa, você participar de eventos do nicho, você participar das associações do nicho, enfim, tem várias estratégias que você consegue se relacionar com esse cliente. Então, um cliente, só para ver se eu entendi, um cliente que paga mais caro, a estratégia de prospecção muitas vezes é a mais ativa, é o outbound. E criando relacionamento. Entendi. Não é aquele ativo de mandar uma mensagem a gente não acredita nisso. A gente não acredita em cold call, cold email, a gente não acredita nisso. A gente acredita em realmente criar relacionamento. Criar relacionamento seria tipo ir em eventos do nicho e prospectar essas pessoas para conversar. Online, tem formas online e offline. Porque pensa comigo, um cliente vai pagar 5 mil reais por mês, que na verdade dá 60 mil por ano. Preste um carro. O cara não vai, deixa eu ver um anúnciozinho aqui. Não vai, gente. Tem que ir para campo. Agora, o que vai cobrar lá mil reais? Talvez. Isso que eu falo, não tem certo nem errado. Só que a gente propõe cobrar mais caro, então tem uma forma diferente de prospectar esse caro. Aproveitando que estamos com especialistas, me dê aí exemplos de uma prospecção online nesse caso. Boa, excelente. Então, uma coisa, você pode combinar também, só antes de falar dos online, você pode combinar offline com online. Então, por exemplo, cara, conheceu uma pessoa, você pode pegar o Instagram, você pode continuar o relacionamento. Então, as coisas são combinadas, não precisa só fazer uma coisa só. Então, online, você pode estar descobrindo donos daquele nicho, de empresas daquele nicho, pode estar seguindo no Instagram e você não sai mandando a DM direto. Mandando blocão de texto. Sabe o que você recebe? Oi, tudo bem? Gostei muito do seu perfil. Eu vi aqui que você tem... A pessoa nem te segue. Não, e já manda direto para uma reunião, já vai e marca uma conversa. E você viu que ele copiou e colou aquele blocão, né? É. Apesar que você não tem muito tempo, não vai sair marcando reunião assim, do nada, né? Então, cara, você pode fazer isso em volume, seguir várias pessoas, você ir engajando com elas. Complementando. Importante, estando com o Instagram muito bem posicionado. Então, acontece com mentorados nossos, muitas vezes, os próprios donos de negócio perguntarem, ah, eu vi aqui que você é desse nicho e tal, o cara está precisando. Outra coisa, você pode dar sugestões de marketing, gerar valor, entendeu? Não sair já mandando para uma reunião. E outra, não adianta você seguir o negócio, você tem que seguir o dono do negócio, a gente mostra também como é que ele encontra o dono. Porque quem está, muitas vezes, cuidando da rede social é ou uma agência, ou uma sobrinha, um sobrinho, um menino, então ele não vai, você não vai ter acesso ao dono. Então, a gente também mostra como chegar nesse dono e é com ele que você tem que se relacionar. Tá, então você tem que fazer ele seguir você de volta, para ele ver os seus serviços ou não necessariamente. Mas assim, se ele seguir de volta, melhor ainda, porque se o seu perfil está bem posicionado, ou seja, se você é especialista no nicho que ele atua, a chance desse cara querer falar com você aumenta muito, concordo? Do que você se é só uma agência genérica. Com certeza. Então, existem formas de você conseguir gerar esse relacionamento. E tem algumas formas de você encontrar o dono, né? Primeiro, relação, você descobre o CNPJ da empresa, você consegue descobrir os sócios, né? Pelo... Pela Receita Federal. Pela Receita Federal, lá, bota no Google, consulta sócio, você descobre pelo CNPJ. Nem sempre você vai conseguir achar a pessoa pelo nome e tal, mas você pode colocar também, tem o LinkedIn também, dá para achar. Registro BR, você sabe quem é o dono do domínio, enfim, tem várias formas. Tem várias. O próprio Google, às vezes não precisa nem saber o CNPJ, mas pelo Google mesmo. Então, assim, você se conectar com o dono, tem muito mais força do que você se conectar com o negócio ali no Instagram. Ah, e outra sacada também é você ter o perfil pessoal, usar o perfil pessoal para fazer a prospecção. Então, e não só o perfil, você não ter só o perfil pessoal, é bom você ter os dois, por quê? Porque se você só tem perfil pessoal, você pode ser confundido com um freelancer, entendeu? Que tem uma percepção de valor menor, então é uma pessoa mais barata. Porque a pessoa não vai ver que é uma empresa, às vezes você pode ser uma pessoa que só tem você na tua agência, mas aí você tem... Mas o dono não precisa saber, não precisa saber, entendeu? Então você tem que ter o arroba, o perfil da sua empresa também. E o pessoal, acredito que também tenha que ser muito bem posicionado da mesma forma. Exato. Por que a gente fala isso de usar o perfil pessoal? Porque as pessoas não querem conversar com uma empresa. É. Uma agência está te seguindo, você não quer conversar, seja qual for a empresa, não precisa ser agência. Porque assim, as pessoas, elas querem se conectar com pessoas, é uma rede social, você tem que socializar, social. Ninguém gosta de seguir empresas também, né? Sim. Então tem muito isso por trás. Enfim, aí, respondendo essa pergunta, a maior dor das pessoas em geral é a parte da prospecção. Tem algumas também que já chegam com muitos clientes, mas estão com problema na operação. A operação está dando... Está dando merda. Entendeu? Está pegando fogo. Ela está às vezes muito atolada no operacional. Então a gente mostra também como que ela sai do operacional. Então assim, tem casos e casos, mas em geral são esses dois aí, operação e prospecção. E na maioria das vezes, quando é operação, é um problema de gestão? Cara, eu diria que é um problema de modelo de negócio. É um problema de modelo de negócio. Entendeu? Então, então o que acontece? Imagina, você está atendendo tudo quanto é nicho, então cara, complexidade aumenta. Muito. Aumenta muito. Você está entregando às vezes serviços diferentes para cada cliente. Também aumenta a complexidade. Você está aceitando a ordem do cliente. Ah, eu quero que faça não sei o que lá. E você nem faz. Aí você com medo de perder o cliente, você vai e lá faz. Você foge do seu método, porque essas agências geralmente não tem medo. Então aumenta a complexidade. Você está cobrando de formas diferentes. Tem clientes que você cobra projeto, começo, meio e fim. Tem clientes que você cobra recorrente. Então, também aumenta a complexidade. Então, tudo isso, meu, é lógico que você vai ter problema na operação. É óbvio. Você está fazendo tudo. É o momento que ela começa a não entregar algo bom. Exato. Aí você tem muito cliente. Se você cobra barato, você tem muito cliente. Aí são muitos grupos. Vamos supor aqui, para você faturar 50 mil, faturando mil reais por mês, por cada cliente. Você tem 50 grupos. São 50 boletos, 50 notas fiscais, 50 possíveis atrasos, 50 cobranças. Tudo é pior. Então, para faturar os mesmos 50 mil, faturando 3, 4, 5 mil por cliente, você tem bem menos cliente. Então, o modelo de negócio, ele está muito amarrado também ao preço. Então, a gente sugere que você não precisa ter mil clientes de mil reais. Não é isso. E tem agências, e de novo assim, tem agências que fazem isso, está tudo bem. não estou dizendo que é certo ou errado. Então, tem muito isso. Só que o seu método é o melhor. Eu acredito que sim. 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 Mas esse lance que você comentou de, às vezes, o dono da agência está recebendo ordens do cliente, aí ele fica preso. É raro, mas acontece muito. Eu lembrei de uma situação aqui, eu trabalhei numa empresa de suporte, eu não vou falar o nome, mas eu trabalhei numa empresa de suporte que era exatamente isso, cara, e eu era o suporte. Então, todo mês tinha, e imagina, o cara era desenvolvedor, ele era o desenvolvedor, o CEO, e o comercial, e eu era o suporte. E tipo, eu era uma empresa pequena, de dois funcionários, e tipo, a gente, eu dava suporte remoto para as empresas, eram pequenas grandes empresas dentro da cidade, era uma coisa regional. Mas, o que eu quero no negócio, ele era totalmente dependente dos clientes. Os clientes pediam um módulo X, no sistema, ele ia lá, fazia uma nova atualização, só que não para aquele cliente X, ele precisava atualizar todas as outras 30 empresas, e aí dava erro, porque as coisas eram amarradas, e aí, sabe, ferrava os módulos, aí eu pensei, cara, se tivesse KiwiCast naquela época, eu com certeza faria esse cara... E esse cara era nichado? Todos os clientes eram do mesmo nicho? Não. Olha aí. Eram dois problemas que eu ia resolver, olha aí. Que coisa. Isso é muito louco, porque eu acho que acomete grande maioria dos... Até microempresários que estão ali pensando em escalar seus negócios, prestam esse tipo de serviços, e não olham para esse lado do nicho, e também dessa coisa da entrega, né, então a gente fala muito aqui, que menos é mais, então assim, o complexo não escala, então quanto mais simples for a operação, mais fácil ele crescer. Sim. Você não precisa ser o Peter Drucker, o cara genial da gestão, se você estiver fazendo a coisa de uma forma mais simples, entendeu? Então, e geralmente o que o dono de agência, quando está tendo problema na operação, vai pensar que a solução, ah, eu preciso ser um excelente gestor, eu preciso ter os processos, claro que isso é muito importante. Ou então eu preciso de mais cliente para faturar mais, e às vezes não é isso. Então isso é muito importante, mas não adianta você ficar fazendo isso se você estiver dando um tiro no próprio pé, deixando a sua operação muito complexa. E se estiver no operacional, né, Gui? Porque se o dono de agência estiver no operacional, ele não consegue se distanciar e ver que é um problema de modelo de negócio, não necessariamente do sistema, ou do serviço. Isso é um grande problema. O cara acha que ele tem que ser, ele tem que fazer, porque ele vai fazer melhor e tal. Então a gente tem que trabalhar um pouco isso também. Muito dono de agência é assim, ele fala que ele quer, ele tem que atender, ou ele que tem que subir a campanha e tal. Então vocês atuam como terapeutas muitas vezes. Muito. Ou então, o que pode acontecer também, é, cara, ele não ter condição de contratar mais gente, porque ele está com a margem muito baixa. Por quê? Está cobrando barato. Ou entrega demais, cobra pouco pelo que entrega. Tem muito isso também. A pessoa às vezes entrega muito e cobra pouco. Será que eles têm medo de cobrar alto e não pagarem? Mas aí você pensa, por que você vai ter medo de cobrar por algo que você entrega até a mais? Mas aí, não, mas o que acontece, Bruno? O que acontece? Às vezes o cliente desse cara fatura pouco. Então mesmo que ele queira cobrar mais, e mesmo que o cliente queira pagar mais, ele não consegue. Então às vezes você está lá, trabalhando para um cliente que fatura 30, 40, 50 mil, ele não dá conta de pagar 3, não dá. Porque não é só os 3 mil da agência, tem mais o tráfego, tem mais não sei o que lá e tal. Quando você vai ver, a conta fica cara para esse cara que fatura 30, 40 mil. Então tem uma linha de corte ali. Então assim, eu vou dar aqui um número para poder, só balizar um pouco. A conta de marketing total de uma empresa, em geral, sempre vai ter as exceções, claro, mas é de 2 a 5%, 3 a 5% ali. Então se você está cobrando 5 mil reais, e o cara fatura 100 mil, na verdade não é nem 5 mil de marketing, porque é 5 mil mais tráfego, vamos botar 7 mil. 2, 3 mil de tráfego, vai dar 7, 8 mil. Para um cara que fatura 100 mil, que parece que é um faturamento bom, quando a gente vai ver, é 8% do marketing, a linha de marketing do faturamento dele. O cara às vezes tem uma margem de 15%, ele está pagando 8%, 7, 8% ali para o marketing, então a conta não fecha. E aí pode até ser que esse cara fale, não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. Só que aí não dura 2, 3 meses, porque chega uma hora que ele vai chorar na hora de pagar o boleto, ele vai dar churn, vai cancelar. Caramba. Mas aí, é aquela questão, ele não está indo ali na agência justamente para conseguir escalar e ter mais dinheiro, e aí logicamente, o que eu penso? Ele está lá procurando ajuda, ele vai conseguir ter dinheiro, porque a agência é para ajudar ele, e ele vai poder pagar mais. Aí é um perfil de cliente ideal que a agência tem que procurar, não é o cara que está apertado, que ele vai pagar mais caro, para poder... O ideal é o cara que quer escalar, é o cara que... Porque é o seguinte, a chance de dar merda com o cara que está com a corda no pescoço, botando todas as suas fichas no marketing, a chance da merda é muito grande. A verdade é essa. É que ele está apostando no... Então eu prefiro, em vez de pegar o cara de 100 mil, eu pego a hora de 200 mil, que tem muitos por aí também. Quando eu falo pegar o cara, é... É a mesma coisa do almoço, né? É, pegar o cliente. Todo mundo tinha entendido, todo mundo tinha entendido, Carol. Eu quis deixar claro para a Noé. Tem que cuidar. Então assim, eu prefiro ir atrás de um cliente para me contratar que fature 200 mil ou mais, nesse caso do ticket de 8, né? Enfim, mas eu dei só um balizador ali para as pessoas saberem que é muito mais fácil um cara que fatura melhor, pagar melhor. Então não adianta eu querer tirar dinheiro de um cara que está faturando pouco. E nisso vocês orientam também, a galera tem estratégias para chegarem nesses clientes ideais. Exato. Vocês estão sendo muito didáticos. Vamos lá. Estou adorando. O que acontece, né? A maior parte dos donos de agência, isso é super comum de acontecer, que é o intuitivo. Eles vão construindo a agência deles no deixa a vida me levar. Tipo, eles formam a... Essa agência deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Que o cliente pede e faz. Então, cara, vem o cliente que aconteceu para ela, veio uma indicação, o outro indicou e chamou o amigo do vizinho que tem um negócio, que está precisando de marchital. Aí, quando ela vai ver, ela tem vários clientes de tudo quanto é diferente. Não é o perfil de cliente que ele gostaria. Ela não cobra o quanto ela gostaria de cobrar, ela cobra o quanto ela acha que o cliente pode pagar. Então, vai criando uma estrutura que é um frankstein. Entrega o que o cliente pede, não o que ele acha que deveria ser para gerar resultado. Então, cria um frankstein. Então, o que a gente defende é o seguinte. Cara, a primeira coisa, o primeiro passo é você construir o seu modelo de negócio e definir. o que você vai entregar, para quem você vai entregar, então, quanto você vai cobrar e tem que estar tudo alinhado. Então, se você quer cobrar mais caro, você precisa de estratégia de prospecção que vão chegar em clientes com potencial maior. Isso. Então, tudo muito bem alinhado. E o padrão do mercado é que, por exemplo, um gestor de tráfego que faz lá um curso, que é um bom gestor de tráfego, ele aprende isso, ele não aprende a ter uma agência. Aí, ele começa a ter um cliente, dois clientes, três clientes, quatro clientes e ele começa a virar uma agência sem ele querer. Sem querer que eu diga assim. E aí, ele não tem uma estrutura de gestão, um modelo de negócio, ele só é um gestor de tráfego que tem muito cliente. Igual aconteceu com o seu início também, só que você já tinha a experiência e modelo de negócio. social media é assim também, então, começa um, dois. E é desse jeito que o Gui falou, ah, uma amiga que, pô, faz não sei o que lá, tem uma farmácia, vou atender. Ah, supermercado, vou atender. Ela não escolhe os clientes, ela não tem um modelo. Então, a gente bate muito nesse negócio do modelo de negócio. Tem que estar muito bem amarradinho. Uma coisa que me veio na cabeça agora, eu queria até ver com vocês. Já aconteceu de vocês pegarem um negócio nesse estágio, assim, tipo, o cara tava nesse estágio, ele não escolheu os clientes, os clientes escolheram ele, não tinha um modelo de negócio estabelecido, não tinha escolhido o nicho. E vocês terem que redesenhar o negócio todo, e aí ele ter que demitir alguns clientes, porque não fazia sentido. É, a gente fala também assim, pra não, nem 8, nem 80, eu não vou chegar lá pro cara e falar, demite todo mundo. Existe uma forma da gente fazer a transição, pra não machucar o bolso do cara, porque ele depende daquilo ali, pra pagar as contas. Então, não adianta falar, não, tá tudo errado e tal. Então, a gente tem que ser muito cauteloso. Mas isso é normal. E muitas vezes, assim, a gente na maioria das vezes não fala pra ele demitir os clientes. Porque o que acontece? Quando você começa a prospectar naquele nicho que você decide entrar e focar, automaticamente, aos poucos, normalmente os clientes vão dar churn. Não tem como. Daqui a um mês, dois meses, seis meses, um ano. Então, você vai só... Independente do que você fizer. É, independente do que você fizer. Vamos supor que você não escolher nichar, você só fica de braço cruzado. Vai dar churn em algum momento. Então, se você começa a nichar e prospectar naquele nicho, automaticamente você vai crescer nesses nichos, nesse nicho que você escolheu e os outros vão ficando aos poucos. Então, não adianta fazer loucura. A gente não tem como. É semelhante à estratégia de posicionamento em redes sociais, por exemplo, quando você está estruturando um funil de vendas. Quando você se posiciona de uma forma nas redes sociais, automaticamente as pessoas que não estão com fit naquela narrativa vão saindo. Você vai renovando sua audiência. Então, o que a gente recomenda, você vai fazer a transição, você ajusta daqui para frente. Mantém seus clientes atuais sem problema nenhum. Entendeu? Independente se você vai fazer uma transição de nicho ou transição para aumentar o ticket, você mantém a sua estrutura que está pagando as contas. E aí, aos poucos, vai fazendo sentido que acontece muito. Os nossos metralados vão pegando clientes melhores e aqueles clientes que eram mais baratos ou de nichos diferentes vão se tornando menos interessantes. E aí, às vezes, é aí que acontece de demitir algum cliente. Mas isso fica confortável financeiramente para o mentorado. Não é nada de ah, abandona tudo e é isso. Legal. E antes de a gente falar um pouco mais sobre estratégias, eu queria que você falasse que foi um tema que a gente passou aqui um pouco batido sobre os nichos armadilhas. Quais são eles? Ah, verdade. Boa, Bruna. Vamos deixar mais o final. Vamos deixar mais o final. Boa, boa. Aprende a galera aqui um pouco mais, é isso. Não, vamos falar agora. Vamos, vamos. O que acontece? Tem alguns nichos que são armadilhas dentro do nosso... Para o nosso modelo de negócio. É, exato. Não é que é ruim para todo mundo. Se eu quero cobrar mais caro, tem nichos que têm perfis mais propensos a pagar mais caro. Então, esse que é o principal ponto. A gente defende você ter um ticket de pelo menos 3 mil por mês por cliente. Então, não é todo tipo de negócio, todo nicho que tenha uma capacidade de pagar esse ticket de maneira saudável. Então, vou dar um exemplo. Vai, psicólogos. Pô, nicho de psicólogos. Você vai fazer marketing para psicólogos. Vai ser difícil um psicólogo conseguir pagar 3 mil por mês só para o teu serviço mais o que ele for gastar com tráfego, com anúncios. Mesmo um psicólogo bem sucedido que fatura bem. Exato. Olha que doido. Pode ter exceção? Pode ter exceção. Mas em geral... Mas aí, em geral, não é um bom nicho. Personal trainer. Personal trainer. Mesmo os que faturam mais. Personal trainer que fatura muito. 3 mil. 3 mil, mais tráfego, 5 mil. Mais tráfego. Então, assim... Estou redundando para 2, 3 mil. Então, assim... Não dá, a conta não fecha. A chance desse cara não dar conta e você não ter tamanho de mercado com pessoas com dinheiro suficiente para pagar... Não estou falando que o personal trainer não tem dinheiro. Porque, assim, a conta fica apertada para aquela conta ali de uma agência que cobra mais caro. E aí, não é só poder pagar uma vez. É poder manter ele por 1, 2 anos, 3 anos. Às vezes o cara até fala porra, eu tenho dinheiro. Beleza. Quero. Aí, vai lá, um mês paga, segundo mês, terceiro mês ele está assim, meu Deus, está pesado. Então, o que seria o oposto disso? Seria, por exemplo, você vai focar nas academias. Então, a gente tem mentorado que é nichado para a academia. Legal. Entendeu? Porque aí a academia consegue. É outra estrutura, outro modelo de negócio. Isso, consegue faturar bem. Então, essa é uma lógica dos 20 anos mais dias. Dentista, o cara que é dentista sozinho, dificilmente vai conseguir pagar um títico maior. É diferente de uma clínica para uma clínica odontológica. Isso. Tipo, dentista que tem a sua própria clínica. E se ele é sozinho? Sozinho. Mas se ele tem mais cadeiras ali, dividir contra os dentistas, ele consegue faturar mais. Olha só que sacada, né? Parece simples, mas é algo que... Gente que vende horário. Então, por exemplo, é... Gente que vende horário? É, por exemplo. Calma, olha... O dono da relogiaria. Vocês estão mal intencionados. Ai, meu Deus, a Bruna. Então, assim, quem vende agenda, por exemplo, médico, ele está vendendo horário. Então, assim, tem perfis de negócios também, de nichos, que vendem horário. Então, se você enche a agenda do cara, para que ele vai precisar de você depois? É verdade. Então, tem isso também. Então, tem umas coisinhas que a gente precisa ter essa atenção. Então, sempre tem nichos melhores e nichos piores. Então, médico é pior do que clínica médica. Entendeu? Porque clínica vai ter múltiplos médicos, você tem múltiplas especialidades. É claro que não é R$8,80, mas vocês poderiam dizer que negócios físicos bem estruturados têm chances de pagar esse ticket. É que a gente está falando tudo assim, qual que é a maior probabilidade, qual que é R$80,20, de você ter mais sucesso. Legal. Porque também, assim, a gente quer um cliente que fique com a gente mais tempo. Eu não quero ficar com... Porque, assim, um grande problema das agências, em geral, também, é entre e sair de cliente o tempo inteiro. Eu não quero isso. Eu quero ficar com mais tempo cada cliente. porque a gente está falando de somar faturamentos. Eu tenho aqui um cliente que me paga R$3,000, R$4,000, R$5,000. Eu quero mais outro, quero mais outro, quero mais outro. Se esse daqui fica saindo, eu fico só substituindo o faturamento. E aí vira aquela loucura, entre e sair de cliente, é um board de cliente o tempo inteiro. Aí sai, é aquele estresse de... Pô, né? Sabe como é que é? E aí, quando você tem uma retenção maior, você não precisa ter um comercial tão parrudo, entendeu? E, pô, tem um time comercial que gasta uma puta grana, porque você não precisa toda hora está substituindo uma pancada de clientes. Então, tem agência que, beleza, fecha 60 clientes, 70 clientes por mês, mas está saindo 50, 60. E tem 20 pessoas no comercial. Sim, sim. Entendeu? Então, cara, é simplificar. E dá certo para ele, no nosso modelo, já não faz sentido. Entendi. Agora, antes da gente falar dessa coisa da retenção, da LTV, que é um assunto super interessante, eu queria entender de vocês de forma prática. Quais são as estratégias que vocês utilizam para desenvolver, aliás, identificar os gargalos no negócio de uma agência e fazer com que essa agência se destaque no mercado altamente competitivo que a gente está hoje, né? Porque, hoje em dia, como a gente estava conversando no almoço, não é qualquer agência que vai para frente ou qualquer tipo de serviço que é vendido no digital. As coisas estão muito mais profissionais. Então, vendo por esse lado, quais são as estratégias práticas que vocês ajudam essas agências a fazerem com que elas se desenvolvam, se destaquem no mercado? Boa. Então, hoje, o mercado de agência tem muita agência. Então, tem muita gente, tem... A barreira de entrada é pequena. Acho que são 200 mil agências que você viu. É, isso das agências oficiais. Fora o gestor de tráfego que se considera agência e tal. Fora os sobrinhos também que fazem a agência de tráfego. Então, tem muito, realmente, tem muita agência. Você balançar uma árvore aqui vai cair agência de marketing, vai cair gestor de tráfego, vai cair social media. Só que, isso é um oceano vermelho, né? Que a gente fala, né? Que o oceano vermelho tem muita concorrência. Mas tem um oceano azul, hoje, que são as agências de marketing que são ultra-inchadas. Tá. Então, isso tem muito menos concorrência. Então, isso já é um ponto de você se diferenciar. Legal. Principalmente, você está começando. Porque você está começando, pô, você não tem bagagem, não tem tanta estrutura para você se diferenciar. Só o fato de você falar, cara, eu sou focado nesse nicho, entender, e afundo naquele nicho, você já consegue se diferenciar. Então, esse é um ponto. Eu não sei se eu peguei só. Sim, sim. Então, esse é um ponto. O que mais que era? Estratégia, essa de fato é a estratégia central, né? Essa é a estratégia central. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui, complementando o que você falou. O grande problema das agências é operacional, muitas vezes, está no perfil do cliente. Ah, isso aí. Então, assim, muitas vezes, a agência está pegando fogo lá, a operação, sabe, desestruturada, aquela confusão. Por quê? Porque tem muito cliente que dá trabalho, porque ele está no perfil errado. Então, o perfil do cliente ideal, muitas vezes, quando a gente ajusta isso, a operação fica mais tranquila. Então, vou dar um exemplo aqui. É esse cliente aí que você falou que, às vezes, vai pagar lá 5 mil, mas que tem um faturamento que, sei lá, de 50 mil, está apertado. Esse cara está com prejuízo. A chance desse cara te dar problema, te dar dor de cabeça, te exige demais, te encher o saco, é muito maior do que um cliente que está mais tranquilo financeiramente. Então, tudo, no final das contas, tem que voltar para o perfil de cliente ideal. Então, se você bota perfil de clientes ideais, perfil de cliente que é o que está alinhado com a sua estratégia ali, a chance de dar erro lá na operação diminui muito, de dar problema ali. Então, o perfil do cliente tem que ser acertado. Tá. E aí, só fecha a conta nesse sentido quando você consegue cobrar, quando você está cobrando um ticket maior. Porque se você está cobrando um ticket baratinho, você não consegue ficar escolhendo muito porque você precisa fazer muito volume. e aí compromete a qualidade da entrega. Exato. Tá tudo, viu que tá tudo amarrado? Tudo amarrado. Se a gente cobra menos, dá menos resultados, enfim, tá tudo. Parece uma programação, né? Se faça isso. Exato. A gente fez um negócio bem... Massa, massa. Modelagem de processo total. E falando sobre essa questão agora, assim, sobre fidelizar clientes, que tipo de ação uma agência de marketing ela precisa estar tomando para ela conseguir fazer essa retenção e ter mais previsibilidade de caixa? Então, olha que doideira. na maioria das vezes que os clientes saem das agências, muitas vezes não é nem pelo resultado. Porque às vezes ela pode até estar dando resultado, mas ele sai mesmo assim. Acontece. Existem alguns elementos que você pode fazer para poder reter esse cliente por mais tempo. Então, aumentar o LTV. E, por exemplo, relacionamento. O cliente, ele fica muito por relacionamento. É que nem você vai numa loja de material de construção que você vai todo dia lá, toda semana e já conhece o vendedor. Você não fica fazendo cotação em outras lojas porque você já fez amizade com o cara, o cara te atende bem, você sabe que às vezes ele está até te cobrando mais caro, não tem isso? Tem. Eu dei o exemplo da loja de material de construção, mas pode ser para a farmácia, para o mercado, para qualquer coisa. Do açougue. Então, é isso. Então, o relacionamento, ele é muito importante. Então, você tem que criar estratégias para gerar relacionamento. O cliente também, quando você cria um grupo de WhatsApp com o cliente, ele não pode achar que você está ali sem fazer nada o tempo inteiro. Porque na hora de pagar o boleto, ele vai falar, puta, esse boleto aqui de 5 mil reais está caro demais, mas os caras não aparecem nunca só para cobrar. Então, a gente tem que criar estratégias para também se fazer presente. Então, tem umas coisas bobas que a gente faz que são, pô, ajudam. Tipo? Quando a gente vai fazer uma reunião interna para tratar do cliente, a gente tira uma foto e fala assim, olha aqui, a gente está aqui cuidando da sua conta, do seu marketing. Então, assim, são coisas às vezes simples. Relatório. Então, relatório também é outra forma da gente ter um ponto de contato. Então, a gente tem que adicionar pontos de contato ali no grupo. Tomar um café com o cliente, às vezes, almoçar com ele de vez em quando. Experiência do cliente é tudo, né? Se colocar à disposição, e aí, pô, como é que está aí? Posso te ajudar em alguma coisa? Então, assim, são pequenas coisinhas que às vezes fazem mais diferença do que às vezes o próprio resultado. Outra coisa, depois de um certo tempo que o cliente está contigo na agência, ele muitas vezes vai trocar porque ele vai falar assim, ah, já deu o que tinha que dar nessa agência aqui. O que você tem que fazer para poder evitar isso? Você tem que mostrar para ele que você tem como levar ele para um próximo nível de faturamento ou de resultado. Então, a cada X meses, você tem que trazer novas estratégias, novas ideias. Porque senão ele vai falar, ah, essa agência aqui está boa, mas, pô, acho que já deu. Aí ele vai para outra e ele não tem nem motivo para sair dessa. Olha que louco. Porque ele quer uma coisa nova. E você pode dar essa coisa nova para ele. Então, são pequenas estratégias que a gente vai adicionando para aumentar o LTV. Um outro ponto muito importante na retenção é o onboarding. Por quê? O onboarding é a primeira impressão que você tem com o seu cliente. Então, vou pegar de exemplo aí. Vocês fizeram um ótimo onboarding aqui com a gente do podcast. A experiência já muda. A gente pisou aqui em Balneário, a gente já foi super bem recebido. Então, cara, a gente já chega com outra impressão. Se fosse a experiência, se a gente chegasse aqui, vem aqui, já senta e já grava. É. Totalmente diferente. Grava, terminou de gravar, tchau. Então, o onboarding é fundamental, porque a primeira impressão que você causa com o cliente e o alinhamento. Então, aqui outra coisa, pontos para vocês também. Aqui antes da gente entrar no podcast aqui, antes do episódio, tem o alinhamento, né? Tem todo... Imagino que cada ponto que vocês falaram aí, desse alinhamento, deve ter alguma história que aconteceu algum problema. Tem, tem. Sempre tem. Não tem? Sempre uma história? Cara, toda agência tem uma história de frustração que aconteceu com algum cliente ou gerou alguma dor de cabeça. Então, o melhor momento de você antecipar esses problemas é durante o onboarding. Então, você tem que ter um onboarding roteirizado que já antecipa problemas que podem causar lá na frente de dor de cabeça. E super profissional, porque no momento do onboarding, o cliente ainda está na dúvida se ele tomou a decisão certa. Verdade. Ele está assim, pô, será que essa agência vai resolver o problema? Porque em geral, ele está vindo frustrado de outra agência. Às vezes, tem um sócio que está super comprado, mas o outro sócio não está, está com o pé atrás. Então, você tem que dar um... Você tem que ter um nível de profissionalismo muito grande durante o onboarding para ele ver e sentir confiança de que você está fazendo a coisa certa para levar ele para o resultado. Agora, uma dúvida. O time comercial, ele faz parte dessa estratégia de retenção ou é mais para estruturar a vinda de novos clientes. Não, não. Eu acho que isso daí é mais o time de CS ali da equipe. E o time de CS é que faz essa... Que cria esse relacionamento de mandar mensagem, de dizer, olha, temos estratégias... Olha, temos um jeito novo de fazer você refaturar X. Porque isso se assemelha muito a, por exemplo, as pessoas... Quando a gente fala de retenção no digital, muitas pessoas já pensam num modelo de negócio por assinatura. Que aí você vai totalmente, todo mês, atualizar o produto com novos conteúdos. E aí, nesse caso, é manter um relacionamento com o cliente se fazendo presente, conversando mesmo. Então, vocês focam nesse relacionamento, nesse sentido. Isso, porque o nosso modelo, apesar dele não ser de assinatura, ele é recorrente. Sim. Inclusive, outra coisa que a gente não falou do nosso modelo de negócio é que a gente só aceita fazer serviço recorrente. A gente não quer ficar vendendo um site com início, meio e fim. A gente entende que a recorrência também ajuda muito a escalar a agência. E aí, e LTV é diferente um pouco de mercado, porque às vezes o LTV que os infoprodutores pensam é um LTV no sentido de vender mais produtos para essa pessoa. O nosso interesse aqui não é ficar fazendo upsell para o cara, vendendo mais coisa. É só manter um ticket alto já. Legal. Por mais tempo. Legal. O que pode crescer o nosso ticket é muitos clientes nossos estão indo bem, abrem novas unidades. Ah, que massa. Então, já aconteceu muito isso. Aí, a gente aumenta o ticket porque está tendendo mais unidades. Olha que legal. Esse é um jeito de LTV novo que ninguém trouxe aqui. É, o LTV nosso não é aquele LTV de vender mais coisa para o cliente. A gente prefere já cobrar bem e deixar o cara por mais tempo na nossa base. Se manter, reter ele. Porque o upsell também ele é um atrito. Toda vez que você tenta vender uma coisa para um cliente que já tem, principalmente esse cliente que já tem relacionamento com você e já está ali no dia a dia ele sente meio pô, o cara está querendo vender aqui mais coisa e tal. Então, a gente é meio que contra isso, sabe? Não faz sentido para o modelo de negócio de vocês. Porque a gente entende também que o modelo que a gente quer de entrega, nosso método ele já tem que ser o suficiente para poder dar resultado para esse cara. não precisa ficar vendendo coisas novas. Vou dar um exemplo aqui. No nosso caso aqui de marketing para restaurante a gente não precisa fazer landing page para restaurante porque a gente não acredita nesse modelo. Não precisa de landing page para restaurante no nosso caso, tá? Mas pode ser que uma clínica de odonto precise de uma landing page lá para vender o Invisalign lá deles. Por que você vai cobrar uma página à parte? Por que você já não embute no seu ticket, por exemplo? Uma landing page que custa R$500, vai. E aí você vai falar para o cliente, olha, o que precisar que eu vou fazer? A landing page precisa? Eu faço? Não tem problema. Em vez de ficar R$500 aqui, R$300 aqui, não sei o que lá. Fica até mais prático. Super mais prático. Perfeito. E a gente no começo estava falando muito dessa questão de equipe. Eu queria trazer um pouco mais relacionado à equipe sobre o time comercial. Hoje para vocês, a agência tem que obrigatoriamente ter um time comercial? Se sim, como é que se estrutura esse time comercial lá dentro? Boa pergunta. Eu acredito que o dono ele consegue vender mais fácil do que um vendedor. Tá? Não quer dizer que o vendedor não consiga também. Consegue, tá? No modelo que a gente entende de... No nosso modelo, que é o modelo mais enxuto, a gente prefere que o dono saia do operacional, terceirize muitas das entregas, deixa um CS ali atendendo e tudo mais, e ele foque mais na parte estratégica e no comercial. Então, para uma agência faturar R$30, R$40, R$50, até R$100 mil por mês, se o dono estiver na frente disso, à frente disso, ele vai conseguir fazer melhor do que um vendedor. E o dono de um negócio que paga mais caro, que fatura melhor, ele prefere falar com outro dono. É muito mais fácil se conectar. Então, assim, dá para ter time comercial? Dá. Eu recomendo no primeiro momento? Não. Nesse nosso modelo. É, por quê? Nesse nosso modelo? Porque a gente está falando de cobrar um ticket mais alto, em que você não precisa vender muitos, você não precisa vender 10 clientes no mês. Se você tiver 2, 3 clientes entrando por mês, já, cara... Não precisa fazer reunião o tempo inteiro. em 10, 11 meses, sei lá, não vou lembrar a conta de cabeça aqui, você consegue chegar nos 100 mil por mês. Hoje, por exemplo, a gente faz 2 reuniões comerciais por semana e a gente está crescendo. Não é à toa que vocês têm uma missão aí, né? Exato. Nossa missão é formar 500 agências aí que faturam acima de 100 mil por mês. A nossa metodologia toda amarradinha é super impossível. É, totalmente. Hoje vocês são 100% presenciais? Na nossa empresa, híbrido. Legal. A gente é híbrido ao quadrado, porque a gente tem parte das pessoas que estão 100% remoto e a outra parte que está presencial está... Segunda, quarta, sexta presencial e terça, quinta, home office. E vocês acreditam que o time comercial, ele performa muito melhor presencial ou home office, por exemplo, na opinião de vocês? Cara, a gente está construindo para a mentoria, a gente está construindo a parte de time comercial presencial. Eu gosto mais do modelo presencial, mas tem gente que... A gente não acredita que tenha que montar times comerciais e o dono mesmo que faça. é importante que o dono esteja presencialmente na atividade comercial, no sentido de que... Pô, às vezes ir num evento presencialmente, fazer um relacionamento, ir nos negócios, visitar. Isso faz muita diferença. Na verdade, o que você falou faz muito sentido do dono da agência ter o contato com outro dono, né? Ele vai fazer melhor do que ninguém essa parte comercial, de fato. Agora, dá para ter um vendedor? Dá também. Dá também. Eu só acho que desse jeito é mais fácil, enfim, é mais simples, sabe? Sim, sim. E você não precisa estar atendendo só pessoas da sua cidade, atender o Brasil inteiro. Tem mentorados nossos que atendem Estados Unidos, Portugal, enfim, é impossível. Quantas pessoas na equipe de vocês hoje? Hoje... Nas duas empresas, umas 20 e poucas, né? É, 22. Só que a gente está crescendo bastante, né? 22. É, 22. Está com o processo seletivo agora. Só que acho que a agência são 13 ou 14, né? E o resto é da mentoria. Legal. E como é que vocês fazem para manter um time enxuto, que seja produtivo e entregue todas as demandas e processos até nesse momento de escala? Se eu for muito repetitivo, você vai brigar comigo? Não, aliás, é através da repetição que a gente aprende, né? Não, mas olha só. Mas é verdade. É, não, mas assim... O fato de ter uma estrutura mais simples permite você ter uma... Caraca, então só tem vantagens, né? Só tem vantagens. Mas olha só, aí, respondendo a sua pergunta, a gente tem hoje squads em que a gente tem, por exemplo, gestor de tráfego, designer, CS, tudo, que hoje a nossa meta é ter um time desse para cada 15 clientes. De modo que a gente consiga atender muito bem, porque se a gente já tem as metodologias lá já criadas, as estratégias criadas, é só replicar. Claro que cada cliente vai ter suas nuances, suas características, mas é muito mais fácil. Então a gente consegue hoje com qualidade atender 15 clientes para esse time. Perfeito. Então a gente replica esses times para poder escalar. Conforme você vai crescendo, você vai tendo algumas necessidades a mais, né? Do que quando você está menor. Então, quanto menor você for, mais fácil você ser enxuto. Então, por exemplo, para a gente chegar nos 150 mil de faturamento mensal com a agência, não estou falando da menta ali, com a agência, a gente é 3 pessoas fixas. Caraca. 3 pessoas fixas. Com uma lucratividade absurda. Então, só que agora a gente está preparando para crescer, para ir para 400 mil de faturamento por mês. Que é dobrar, né? A gente está em 200 e pouquinho. A gente já está com 13 pessoas. Mas mesmo assim, é bem menos do que a média das agências. Geralmente as agências estão nessa faixa de faturamento, tem 24, 30 funcionários, né? Então, é isso, saca? Deixar mais simples, você consegue, você te permite ter uma estrutura mais nicho. Quando eu penso em processos, né? Que você precisa estruturar na empresa para o time replicar, de fato, se está simples, a pessoa vai replicar ali, não tem porquê não fazer de forma eficiente. Está tudo replicado, tudo amarradinho. Replicável. Você pensa, o gestor de tráfego vai atender tudo quanto é nicho, para ele atender bem, ele tem que ser muito bom, acima da média. E mesmo ele sendo muito bom, ele não vai conseguir atender a quantidade de clientes com qualidade do que ele atenderia se fosse um único nicho. E tem, a gente gosta de dar o nome nas agências, né? Tem a agência Deixa a Vida Me Levar, tem a agência Pato, que faz tudo, mas não faz nada direito. Nossa, boa. Faz de tudo, full service ali, faz tudo quanto é coisa. Tem a agência Voou de Galinha. Como essa? Que é aquela agência que tenta voar, mas... Vai aumentando o faturamento. Tô rico, tô rico. A do Pato, não nada direito. O Pato não nada direito. O Pato, ele nada, mas nada direito. Ah, tá. Pato nada, nada. Pato voa, voa. Justo. O Pato tem carne de Pato, tem ovo de Pato, tem ovo de Pato, mas nada pra ser. É, justiça. Essa é a agência Pato. Mas a gente fala aqui sobre essa questão de equipe, quando a gente monta uma equipe, surgem vários desafios, né? Como gestão de pessoas, processos, principalmente cultura. Como é que vocês trabalham a cultura lá dentro da agência de vocês? Como vocês recomendam donos de agência também trabalhar nessa parte de cultura? Porque eu percebo que é muito complicado você conseguir enraizar uma cultura muito forte lá dentro de uma empresa. É difícil, né? Eu acho que até é um desafio pra gente também, não é algo que a gente solucionou completamente, mas a gente construiu o nosso código de cultura em colaboração com as pessoas. Porque não adianta nada se eu chegar e falar ah, tá aqui, ó. Essa é a cultura, agora todo mundo segue. Agora todo mundo segue. Então, o que a gente fez? Até uma dica aí pra quem tem equipe, quer criar um alinhamento legal com o time. A gente criou um dia, né, com um evento de um dia, um evento interno, juntou todo mundo, quem tava remoto participou virtual e quem tava presencial participou junto com a gente presencial. E a gente criou uma programação. Então, na programação a gente contou qual que foi a nossa história, de onde que a gente veio, contamos a nossa visão, pra onde a gente quer ir. Funcionários falaram também a história deles. Cada um contou a própria história e tal, aí a gente fez uma brincadeira lá que contava, cara, conta uma curiosidade sobre você, uma que é verdade e outra que é mentira. A gente tem que adivinhar qual que é a verdade e qual que é a mentira. Então, a gente fez isso, integrou muito mais as pessoas ali, fomos almoçar juntos, todo mundo e tal, e na volta a gente fez uma dinâmica de construção de valores. Então, como é que funcionou isso? A gente fez todo mundo escrever sozinho, cada um escreve quais deveriam ser os cinco valores pra gente conseguir cumprir o nosso propósito, o propósito da visão que já estava definido. E aí, cada um individualmente foi escrevendo ah, quero proatividade, quero não sei o que, quero não sei o que lá. Beleza. Terminou? Juntamos todos e a gente listou. Sobrou, foi uns uns 40 valores, 50 valores diferentes. Na verdade, não foi cinco cada um, acho que foi dois ou três cada um. Juntou uns 40 valores. E aí, você vai vendo que tem alguns valores que são parecidos. Legal. E aí, você dá uma agrupada, ah, esses cinco aqui são parecidos. Esses outros seis aqui são parecidos também. E aí, a gente entra em uma discussão, fala, cara, vamos transformar esses cinco em um único valor que represente aquilo. E aí, no final dessa atividade, a gente saiu com cinco valores nossos definidos e que complementou, complementou, não, complementou não, complementaram. Não, que todos estavam representados ali de que todo mundo falou. Então, foi algo co-criado, né? A gente construiu em conjunto com o time. E eu tava com medo de fazer isso porque eu falei, porra, vai fazer com a equipe, o que vai sair, né? Só que, olha que interessante, no final das contas, o que saiu era muito do que a gente acreditava enquanto donos. Porque a cultura, ela é muito mais do que só uma coisa falada, ela é uma coisa vivida. Então, por exemplo, um valor que eu acho importante, que é autorresponsabilidade, tipo assim, sentir dono das coisas e tal. A gente lá não é muito chato com o negócio de horário, a gente não é preso com isso. Era liberdade com a outra responsabilidade. Então, assim, a liberdade controlada. Isso surgiu ali sendo co-criado. Não foi a gente que falou, olha, galera, aqui a gente tem que ter responsabilidade e tal, não, entendeu? Pró-atividade pra gente é muito importante. Pró-atividade foi uma coisa que saiu ali. Eu consigo entender isso, porque na QBFA é exatamente assim. A gente até fala sobre cultura bastante, né? Nas conversas do OFF, porque a cultura está muito relacionada ao perfil de quem está em cima, né? Do dono, do CEO. Exatamente. Mas não adianta ele chegar lá e falar, é assim, ele tem que viver, né? Ele é vivido e ele vai passando isso conforme os dias vão correndo, o posicionamento dele com a equipe, quem ele contrata, quem ele demite, está muito relacionado a isso, né? A gente vê isso muito na QBFAI. Total. E é muito louco como você consegue, o momento que você consegue enraizar essa cultura nos seus colaboradores, que é justamente essa questão de você ter o sentimento de ser dono daquilo. Então, você quer jogar um jogo muito maior, entendeu? Você quer ter uma alta performance naquilo, você quer que aquilo funcione de uma forma absurda. É, isso é massa. É, sabe como... Eu entendo que, assim, por exemplo, é um negócio de horário, assim. Cara, hoje em dia, porque a gente faz entrada e saída de 8 às 18, cara, isso não tem mais muita lógica, né, gente? Pelo amor de Deus. Na época que você tinha uma fábrica, tinha que todo mundo entrar lá para apertar o parafuso, né? Exatamente. Então... Trazendo um pouco da experiência de cada um de vocês, né? O que vocês acreditam que o background de cada um ajudou ou foi positivo no modelo de negócio que vocês têm hoje? Tipo, ah, ter sido empresário há muitos anos me ajudou... Ah, ajudou muito. ...nisso. Ou ter trabalhado com lançamentos e lidado com pessoas do digital. Ou até mesmo ter sido jogador de pôquer me ajudou muito naquilo. O que vocês identificam? Ó, excelente pergunta. Primeiro que eu queria comentar que eu e o Rodrigo a gente se complementamos muito bem, né, Rodrigo? Eu sou jovem, ele é velho, tem cabelo, ele tá careca. Eu sou forte, ele é magrelo. Então a gente se complementa muito bem. Cara, eu vejo no meu background alguns pontos. Eu divido minha vida profissional em temporadas, né? Tinha a temporada do pôquer, depois da temporada construindo negócio de infoprodutos, com a High Stakes, depois com o Érico, trabalhando com mentorias e agora, né, com a agência de marketing e a mentoria pra donos de agência. Então, cada um eu tiro valores muito importantes pra mim. Na época do pôquer, pra mim foi muito a questão da visão de longo prazo. Então, o pôquer é um jogo de... Ele não é um jogo igual ao xadrez que, cara, se eu jogar melhor uma partida de xadrez, eu vou necessariamente ganhar aquela partida. Pôquer não. Pôquer é um jogo de vantagem matemática. Então, se eu jogar melhor que você, contra você, eu tenho uma chance maior de ganhar do que você. Mas eu posso, num curto prazo, perder, né? Mas se eu continuar jogando bem, no longo prazo, eu vou ganhar. Então, muito a nossa vida nos negócios acontece isso. Às vezes você toma uma boa decisão, mas às vezes o resultado não... Por fatores externos, acabam não te ajudando. Mas se você for um empresário que você toma boas decisões de maneira consistente, o resultado vai vir a seu favor. Então, eu tirei muito isso do pôquer, essa visão de longo prazo e eu focar muito mais na decisão que eu tomo e jogar com as cartas que vêm, fazer o melhor possível com as cartas que vêm para mim. Em vez de ficar reclamando ah, não veio a carta melhor para mim, entendeu? Não veio a situação melhor para mim. Não, cara. Eu olho a situação e eu tomo a melhor decisão com as cartas que vieram para mim. Então, no pôquer, acho que eu tirei muito isso. Pô, na época da High Stakes foi a primeira empreitada como empresário. Eu nunca tinha tido uma empresa. Consegui, na época, cheguei a fatorar mais de 12 milhões no mesmo ano. Então, construí, ajudei a construir um time de mais de 30 pessoas. Então, construí muito um background ali de já ter tido uma empresa nessa área de infoprodutos e educação. do Érico foi, cara, ter conseguido mentoria, aprendi muito a questão didática com ele, entendeu? Então, ele é incrível, assim, ele é um professor, acima de tudo que ele é, cara, ele é um excelente professor, ele sabe ensinar muito bem. Então, como é que você tem uma didática, fazer a pessoa entender aquilo que você está falando, fora toda a estrutura por trás, do que foi a criação do Insider, a construção do Insider, mentorando mais de 3 mil pessoas ao mesmo tempo, uma mentoria high ticket, então, um desafio enorme. Então, tudo isso se conectou muito para o momento que eu estou hoje, porque quando eu saí de lá, eu queria poder aproveitar as habilidades que eu tinha construído anteriormente. Só não aproveitou a habilidade de jogar púquer. Ele vai jogar isso na sua cara para o dia. E aí, então, hoje, cara, eu consigo ajudar os mentores, eu cuido da parte didática da mentoria, então, então, cara, hoje eu estou muito feliz, assim, com o momento que eu estou vivendo, não só profissional, mas pessoal também, né? Casei ano passado, vai ser papai, que massa, que massa. acho que é isso que me ajudou no background. E tu, Rodrigo? Cara, eu acho que minha vida, sei lá, mais de 20 anos ali como empresário, me ajudou, assim, absurdamente muito, porque vários erros que eu já tinha cometido como empresário, agora eu evitei. Então, assim, foi meio que montar uma empresa do zero depois de já ter passado por tanta coisa, me ajudou absurdamente muito. então, assim, algumas coisas de não querer também fazer as coisas com tanta pressa, fazer um negócio mais, sabe? Como é que é aquela frase de fazer com pressa, mas... É melhor andar para o lado certo do que correr para o lado errado, né? Exato. Então, assim, a gente agora tem essa clareza. Uma coisa que eu errei muito na minha vida antes foi de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, agora a gente está extremamente focado na mentoria. Então, agora a gente tem pessoas que estão qualificadas lá, tocando a operação, eu continuo como CEO, mas hoje a gente tem um time muito bem estruturado na agência que está fazendo ela crescer. E eu estou com o meu olhar aqui 100% para a mentoria, por exemplo. E antes eu tinha vários negócios, porque tem muita oportunidade que chega até a gente, e hoje isso acontece ainda muito. Muita gente chega para a gente, ah, quero ser seu sócio, ah, entra aqui no negócio e tal. Às vezes até dando equity e a gente fala, não, não, não queremos. E isso é uma coisa que a gente aprendeu também muito com o Érico, com o Ladeira, que depois viraram, a gente acabou não falando sobre isso, mas o Érico e o Ladeira viraram nossos sócios. E aí algumas coisas que a gente queria fazer, por exemplo, a gente queria abrir o Mastermind no final do ano passado. Eles falaram, não, cara, vai com calma, abre o final do ano que vem. Então assim, eu fui tendo essa, sabe, essa paz de fazer as coisas no momento certo. Legal. Eu acho que gestão de pessoas também, como eu já tive centenas de funcionários, então assim, eu acho que fui aprendendo muita coisa, como é que lida com as pessoas, ter mais calma. Legal. Enfim, eu acho que eu juntei tudo isso e esse negócio do modelo de negócio ser mais simples, veio muito da minha experiência, porque o complexo, não adianta, ele não escala, é muito mais difícil. Então a simplicidade do nosso modelo hoje vem muito dessa nossa experiência lá para trás. É legal que o modelo de negócio se conecta com o momento que vocês estão vendo de fato, que nem você falou que aprendeu a fazer as coisas com mais calma e a não focar em tantas coisas ao mesmo tempo, que é exatamente o que vocês fazem hoje no modelo de negócio. E hoje é muito difícil fazer isso. E todo dia a gente fala assim, cara, a gente está com vários projetos, pô, o que a gente vai concentrar? Isso aqui a gente vai deixar de lado? Vamos. Então assim, a gente fala sobre isso o tempo inteiro. Porque senão a gente fica, não, vamos fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Só que aí cada um negocinho desse extra, você vai criando mais complexidade para a operação. E não só para a operação, para a sua cabeça. Não é à toa que grandes empresários vão falando por aí, né? Tipo, sabe é de você saber dizer não. É isso. Tem um ponto muito importante que você não falou sobre você, que é o Rodrigo é excelente em criar relacionamento. Ele é muito bom nisso. Ah, que mal. E ele faz com técnica, né? Então, cara, você vai em Brasília, você anda com ele em Brasília, parece que você está andando com um homem político. Por isso que tu falou, né? Que é melhor para o comercial ser o dono da agência. Não, só isso. Não, assim, acho que ajuda, mas isso sempre foi meu também. Legal. Mas assim, você vê, esses relacionamentos ajudam a gente muito, por exemplo. Por que a gente hoje é sócio do Eric, do Ladeira? Por causa dos nossos relacionamentos. Então assim, o relacionamento, o dono, né? O empresário, o dono da agência, ele tem que ter essa consciência da importância. Então fazer relacionamento, estar envolvido em grupos de empresários, é uma coisa que a gente ensina lá na inventoria. Como faz, como que aborda as pessoas, como que você cria, como que você mantém o relacionamento. Não é só conhecer a pessoa no evento no dia seguinte. Se você conhece uma pessoa no evento, se você no dia, sei lá, uma semana depois encontra essa pessoa na rua, a chance de você não lembrar dela, ela não lembrar de você é enorme. Como é que você faz um follow-up de uma pessoa que você conheceu no evento, que é importante para você manter o relacionamento? Então assim, tudo isso tem que ser construído. Tem técnica para isso. não é... Ah, pô, eu tenho um dom, não. É técnica, né? E até, pô, para para pensar. Não sei se já aconteceu com vocês, imagino que sim. Uma pessoa que você faz três, quatro anos que você não fala, não te deu nem parabéns no seu aniversário, aí te manda uma mensagem pedindo ajuda. Nossa, sim. É raro, mas acontece muito, né, Gui? Acontece sempre. Então não adianta, se você não nutrir os seus relacionamentos, chega na hora de você precisar de alguma coisa ou... Tem que ser muito intencional, né? Tem que ser intencional. Às vezes as pessoas acham que relacionamento é uma coisa que acontece. Não, você tem que ter intenção. Quando é negócio, você precisa ser intencional. E verdadeiro. Não, por exemplo, lá em Brasília eu já ajudei muita gente. Então, cara, eu tenho esse crédito, né? Tipo, um crédito é uma conta de mais e de menos, mas que ela é invisível, né? Então assim, por eu ter ajudado muita gente, também quando eu precisar de alguém, as pessoas vão me ajudar também. Legal. Eu tenho uma forma de saber se eu estou com... Estou bem em um relacionamento com outra pessoa ou não, né? Qual? Não amoroso, né? Ensina para nós. Ensina para nós. Ela vem, ela vem. Uma forma de você checar. Será que eu estou bem nos meus relacionamentos ou não? Cara, se eu fosse pedir um favor... Você manda um oi sumido? Não. É pensar, cara, se eu fosse pedir um favor significativo para essa pessoa, ela me atenderia? Justo. E tem que responder com sinceridade. É, exato. Porque ou você ia ficar puta desconfortável, puta, eu vou pedir isso, a pessoa não vai... Cara, tem pessoas que eu sei que, velho, se eu mandar uma mensagem, a pessoa vai me responder, vai me ajudar. Então, pô, eu tenho um bom relacionamento com essa pessoa. Então, o ideal é que você construa essas situações antes de você realmente precisar. Porque quando você precisar, você vai ter... Você tem que construir. para ajudar. Perfeito. É, mais de 300 podcasts, né? 300... Por que você anda mantendo o relacionamento dessas pessoas? É desafiador, né? Caraca, tem que ser intencional e, de fato, tem que dar atenção para isso. Às vezes você pegar, meu, você que está ouvindo aqui, para 10, 15 minutinhos, manda uma mensagem para umas 5, 6 pessoas aí que faz tempo que você não fala. Você gosta, pessoas que você gosta, às vezes você perdeu o contato. E manda, sem precisar, né? Sem precisar, não é pedir nada. Cara, e aí, pô, eu queria saber como é que você estava e tal. Gera algum valor. Uma das coisas que a gente fala na matéria é de primeiro usar essas frutas mais baixas da árvore, né? Quais são as pessoas do seu relacionamento que podem te ajudar ali a, às vezes, chegar no novo cliente, indicar você. Então, são as coisas que já estão ali no seu, sabe? Perto de você. Sim. Não adianta a gente querer também, ah, deixa agora lá no, sei lá, no dono de uma rede grande. Cara, não, às vezes é uma coisa ali próxima à sua, sabe? Sim, total. A gente tem mentorados que fecharam clientes, a Caroline Rocha. O primeiro cliente que ela fechou na mentoria, o que ela fez? Ela nichou para a clínica odontológica. Ela pegou, entrou no perfil do Instagram dela, foi olhar todo mundo que ela seguia. Um por um, um por um, um por um. E aí, encontrou, putz, esse dentista aqui, ele tem uma clínica, cara, ela já tinha feito um trabalho com ele, que não tinha nada a ver com ele. Ela nem lembrava, ela foi lembrar porque ela viu isso. Exato, não tinha nada a ver com o clínico odontológico, não tinha nada a ver com o Martin, tinha trabalhado junto com ele. Foi o primeiro cliente que ela fechou. Porque já era uma pessoa que ela já tinha relação, já conhecia. Outro cliente que ela foi e fechou, ela fechou através da indicação de uma amiga. Ela tinha uma amiga que não era dona, era dentista, mas não era, não tinha uma clínica, ou seja, não estava num perfil de cliente que poderia pagar o ticket que ela cobrava, que ela passou a cobrar 3 mil por mês. Só que ela... Antes ela cobrava... Ela cobrava 500 reais. Caraca! De 500 ela foi pra 3 mil. De 500 ela foi pra 3 mil. E aí foi uma amiga dela que era dentista, chamou ela pra conversar, bater um papo e tal, contou que estava com a agência de marcha pra clínica odontológica e tal, e falou, pô, você não tem, de repente, alguém pra me indicar? Essa pessoa indicou a segunda cliente dela. Cara, uma coisa interessante, que ninguém faz, é pedir indicação já pros próprios clientes. pessoas que estão próximas ali, como eu falei, mas os clientes que já estão ali, às vezes, satisfeitos com o seu serviço. E no momento certo também. Não adianta ser na hora da cobrança. Tá aqui o boleto, me indica alguém. É bom dizer, né? Porque assim, não é sério, porque às vezes você vai fazer uma apresentação de resultado, o cara tá satisfeito. Pô, você não tem alguém que poderia me indicar? Nesse perfil aqui, pô, tô atendendo agora assim, assim, assado, esse tipo de cliente. Mesmo se a pessoa não for no nicho. Porque o empresário conhece outros, ou donos de empresas, de outras áreas. Ele deve ser absurda pensar sobre isso. Perfeito. Cara, que quais foram as suas expectativas e eu quero saber se elas foram alcançadas? Elas foram superadas, na verdade. Superadas. Que papo bacana, papo maduro. A gente gosta de ter conversas maduras assim com empresários, que tem visão de longo prazo, visão de negócio, porque a nossa audiência acaba aprendendo muito. Como a gente sabe, o marketing digital como um todo tá se profissionalizando. já não é igual há dois anos atrás. Então, ter vocês aqui, pessoas que são tão comprometidas com o próprio modelo de negócios e disseminam essa mensagem é pra gente uma honra. Então, muito obrigada pelo tempo, pelo papo. Acredito que agregou demais pra nossa audiência. Espero que vocês tenham gostado. Mas não terminamos, né? Não terminamos, Carol. Por quê? Porque temos o quê? Eu ainda tenho uma pergunta final pra fazer. Temos uma perguntinha final. de vocês. Justo. É uma pergunta bem reflexiva e eu queria saber o que vocês têm a me dizer sobre isso. A pergunta é o que vocês gostariam de ter escutado lá no começo de vocês no digital que hoje vocês podem estar compartilhando pra galera que tá em casa começando também nesse mercado. Nossa, boa pergunta. Quer começar? Menos é mais. Oh, pronto! Toma do pagode, amiga. Escute menos é mais lá o pagodeiro lá, né? Mas é sério. A música é na cabeça, né? É, não, mas é sério. É, porque, cara, eu durante... Eu tenho 41 anos agora, né? Durante muito tempo eu fui me perdendo achando que mais era mais. E aí eu fazia muita coisa e aí quanto mais agora eu fui fazendo menos coisas eu botava mais foco e o que você foca você expande. Então você bota mais intensidade, sua cabeça tá mais livre pensando só naquilo, naquilo que eu digo no que você tá fazendo ali. Então, assim, quanto mais a gente consegue se concentrar, mais você vai ter resultado, mais vai dar certo. É impressionante. Então, assim, eu fui... Eu tive... Sim, claro que eu tive sucesso em tudo que eu fiz, mas em boa parte do que eu fiz, não tudo, mas... Mas se eu tivesse concentrado uma coisa só, teria sido melhor. Legal. Boa. E tu? Eu vou falar... Construa patrimônio. Quando eu comecei minha carreira no poker, eu era só um moleque que queria jogar poker, ganhar dinheiro, gostava muito do que eu fazia. e eu não aproveitei tanto essa época em que eu poderia ter, cara, aproveitar e falar, cara, o que eu vou ganhar, vou fazer um pé de meia e tal. Eu simplesmente ganhava, aí gastava, então... Ou, então, quando eu ganhava muito, o poker era muito estressante, então eu falava, pô, já tô bem aqui, não ia jogar tanto, ia jogar videogame, ia fazer outras coisas. Então, eu não tinha muito essa visão do que é realmente ser rico. E... Financeiramente, falando do lado financeiro, né? Então, não é você faturar muito, não é você... De repente, você tem uma empresa que fatura muito e tal, cara, realmente você ter patrimônio, não é a renda, você ter um patrimônio acumulado. E as pessoas, nesse mercado, principalmente, tem muita gente que acaba ganhando muito dinheiro cedo, acaba não acumulando, vai comprar carro, compra casa, financia apartamento, faz isso, e ainda se botem numa posição de risco. porque quem tá começando, tá indo tudo muito bem, tá no período ali de vacas gordas, né? Que fala, meu, chega um período de vacas magras num vale, né? Acaba se estrepando e aí vai ver, cara, não tem nada acumulado. Então, se eu tivesse essa noção antes, eu teria acumulado muito mais patrimônio mais cedo e eu teria tranquilidade em momentos que eu tive dificuldade. Por exemplo, quando no meu primeiro negócio eu desfiz uma sociedade, acabei tendo um prejuízo muito grande do meu sócio não me pagar o que ele devia e eu olhei e falei, caramba, eu tive uma empresa muito boa, mas no final não acumulei um patrimônio e não me deixou tranquilo. Eu falei, cara, nunca mais vou deixar isso acontecer. Então, acho que todo mundo me ouvindo aqui que tá começando a ganhar dinheiro, cara, acumula o patrimônio, você tem que ter um CPF forte além do CNPJ forte, não pode ter só a empresa pobre ali fica sugando todo o dinheiro. Cara, eu conheço várias histórias de gente que quebrou a empresa, não porque a operação era ruim, mas porque o sócio ou às vezes a pessoa mesmo sugava o dinheiro da empresa e aí a operação não aguenta. Vem uma fase ruim e a operação não aguenta. E complementando isso, você falou, a construção de uma empresa é construção de equity também que é construção de patrimônio, né? Então, eu fico vendo também que muita gente às vezes tá no jogo, às vezes, a gente falou isso bastante no almoço, né? Às vezes o cara entra no digital pra ganhar dinheiro, então ele vai lá e faz um lançamento e ganha dinheiro, mas ele não tá construindo um negócio, que é construir patrimônio. Então, essa visão de construir negócios, assim, é muito importante. Perfeito. É isso. Legal. Papo maduro. Foi ótimo, obrigado, gente, foi ótimo, maravilhoso. Não terminamos, não terminamos, que agora temos o quê? Presentinhos que vai pro Rodrigo e pro Gui. Olha lá. Pra acabar com a dieta de vocês, se vocês têm... Eu sou viciado de chocolate. Qual é quem? Qual é qual? Esse aqui é o Rodrigo, Chocolate vai servir, eu também gosto. Ah, tem chocolate? Ah, tem mais? Tem mais. Chocolate, é. Olha. Ah, que legal. E tem uma... Agora sim, uma calenquinha própria também. Adorei. Gente, é pra literalmente agradecer a presença de vocês. Obrigado, adorei. Mais uma vez, obrigada pelo tempo, pelos conhecimentos compartilhados. Foi maravilhoso, gente. Obrigada. Inclusive, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que depois desse podcast aqui, muita gente vai querer acompanhá-los, então aproveitem pra deixar aí suas redes sociais pra galera. É, quem quiser me seguir no Instagram, o melhor lugar pra seguir lá, é guicardosogc, arroba guicardosogc. Sabe o que é GC? É Gui Cardoso. Ah, não, é verdade, muito complexo. Super simples, né? Eu já pensei nessa galera. Eu fui criar Gui Cardoso, obviamente já tinha. Perfeito. Vai aparecer na tela. Beleza. E você, Rodrigão? O meu arroba, Rodrigo Bindes. Bindes. Não é Bindes. E nem Blindes. Nem Blindes. Nem Blindes. Mas vai aparecer na tela pra você não errar. Yes. Inclusive, o que que uma pessoa que ficou aqui até o final desse podcast incrível precisa fazer agora, Bruninha? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights incríveis que você pegou com essa dupla maravilhosa, comentou. Então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que saia aqui do KiwiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso e eu te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.